Diálise contínua e, enfim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, gente. Quando a gente faz para os residentes, eu divido ela em três ou quatro partes. Mas como a gente ia fazer de uma vez só, eu tentei dar uma enxugada assim para pegar os principais pontos, mas mesmo assim ela ficou um pouco comprida. Eu imagino que vai dar em torno de umas duas horas. Se depois de uma hora vocês estiverem cansados, quiserem fazer uma pausa, xixi, água, essas coisas, vocês vão me dando um toque, tá? Tá bom, doutora. Vou analisar só essa tela aqui. Então tá bom. Se vocês tiverem alguma dificuldade também em vez de slide, alguma coisa assim, vocês me falam também, tá? Por favor. Então eu vou falar um pouco sobre diálise em diferentes cenários. Como a gente faz, o que leva a gente a escolher o método contínuo, como a gente faz a prescrição. E vou focar basicamente em contínuo, né? Então esses são os tópicos sobre os quais a gente vai comentar. Então alguns princípios das terapias de substituição renal, como a gente chega em dose, como a gente escolhe o contínuo ao invés de interno e tente. Os critérios que a gente deve usar para indicar uma terapia quando iniciar, a prescrição propriamente dita. E alguns critérios que a gente usa para o momento de parar a terapia contínua. Então, algumas coisas mais básicas. Esse começo vocês já devem estar mais do que sabendo do contexto, mas eu vou passar rapidamente só para a gente poder uniformizar, falar todo mundo a mesma língua. Então, quando a gente fala de terapias que usam sangue e terapias que não usam. Então, as terapias que são feitas por meio do sangue são a hemodiálise, a hemofiltração e o misto entre eles, que é a hemodiafiltração. E existe a diálise peritonial, que também pode ser usada em contexto de ira. Aqui a gente vai falar basicamente de diálise em ira, tá? Mas eu não vou abordar a diálise peritoneal, vou falar basicamente dos métodos que fazem uso do sangue e principalmente os métodos contínuos. Então, quando a gente vai pensar numa diálise clássica de crônico, que é uma diálise que dura 4 horas, tem fluxo de sangue de uns 300, 350 ml por minuto e um fluxo de diálise ato de 500 ml, a gente vai definindo os outros métodos, né? Então, se eu quiser, por exemplo, tirar 2 litros de volume de um paciente em 4 horas, ele precisa estar bem, precisa estar hemodinamicamente estável. Se esse paciente está com droga vasoativa, noradrenalina, se ele não tolera tirar em 4 horas, putz, será que eu não poderia tirar esses 2 litros, esses 2.000 ml em 8 horas? Será que se eu dobrasse o número de horas e eu diminu a taxa de sangue é melhor? E aí, se eu aumento o tempo, eu não preciso de um fluxo de sangue nem de diálise ato tão alto assim. Então, eu posso, por exemplo, ao invés de 300 ml por minuto, deixar uns 150, 200 ml por minuto de sangue e ao invés de 500 ml por minuto de diálise ato, eu posso deixar uns 250, 300 ml por minuto. Então, eu posso fazer uma diálise lenta e de baixa eficiência, né? Porque como eu vou aumentar o tempo, eu posso me dar o luxo de baixar os fluxos porque eu acabo tendo a mesma eficácia no final. Então, as terapias intermitentes, que são mais estendidas do que a terapia clássica, só que com fluxos menores, eu chamo de SLED, né? Que é Slow, Low Efficiency Diálise. E aí, se eu preciso de mais tempo do que 12, 6 a 12 horas, por exemplo, eu posso indicar uma terapia contínua, em que eu faço a terapia 24 horas por dia por vários dias consecutivos, 3, 5, 7, a perder de vista, até o doente não precisar mais de terapia. Então, daqui pra cima, clássica e SLED são as terapias intermitentes, que eu ligo, desligo, ligo, desligo. E aqui, quando dura mais de 24 horas, as terapias contínuas, que são aquelas que eu ligo e deixo por vários dias até o paciente não precisar mais. Quanto menor a duração, maiores os fluxos de sangue de alisato reposição. Quanto maior a duração, menores podem ser os meus fluxos, porque eu faço uma compensação, né? Quando eu falo em terapia intermitente, eu falo em fluxo em ml por minuto. Então, mesmo que seja uma SLED, eu falo em 200, por exemplo, 250 ml por minuto de alisato. Quando eu falo em terapia contínua, eu falo em ml hora. Então, eu falo, por exemplo, em 1.800, 2.400 ml hora. Que se eu for pensar em ml por minuto, 2.400 dá 40 ml por minuto. Então, dá 10 vezes menos do que uma terapia clássica, do que uma SLED, por exemplo. E aí, a forma com que eu vou depurar os meus solutos pode ser diferente. Então, primeiro eu vou falar pra vocês de difusão. Difusão, o professor Schneider, lá da Universidade de Lausanne, uma vez fez essa metáfora. Eu adorei, eu sempre uso ela, porque eu acho que ela fica muito fácil de entender. Difusão é fazer chá. Então, eu tenho uma membrana semipermeável, muito soluto de um lado, pouco soluto do outro lado. E por diferença de concentração, os solutos passam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, eu ponho meu saquinho de chá, o soluto passa pra água. E esse é o princípio da difusão. Quando eu vou pensar na terapia, eu passo sangue desse lado. Eu passo um dialisato, que é um cristaloide com uma concentração alta de bicarbonato, baixa de potássio, baixa de ureia, na contracorrente. E aí, por diferença de concentração, o potássio do sangue vai pro dialisato, o bicarbonato do dialisato vem pro sangue. Então, essa troca por difusão é o princípio da hemodiálise. Quando eu tenho convecção, eu falo em fazer café. Então, como é que é a convecção? Eu tenho o movimento do solvente, o movimento da água, e esse movimento do solvente me arrasta o soluto que tem nele. Então, eu tenho aqui o pó de café, que é o soluto. Eu jogo água e a água arrasta o café pra lá. Então, se eu for pensar em terapia, como é que isso acontece? Eu tenho sangue passando por aqui, eu ponho uma pressão que vai arrastar meu plasma aqui pro lado do efluente. Então, arrasta a água e junto vai um monte de ureia, um monte de potássio. E aí, eu jogo isso fora. Só que eu tô falando aqui de 2 litros, 3 litros por hora, né? Que a gente comentou. Então, se minha volemia dá uns 5 litros, deu 2, 3 horas e a pessoa morre, seca, né? Porque eu tirei todo o líquido. Então, pra pessoa não morrer seca, o que eu faço? Se eu reponho um cristaloide rico em bicarbonato, baixo em potássio, baixo em ureia, pode ser, inclusive, a mesma concentração, a mesma solução que eu uso aqui no dialisato, eu reponho intravenoso. Então, eu tiro aqui um fluido sujo, cheio de ureia e de bicarbonato, e reponho um fluido limpo com bastante bicarbonato. Desculpa, um fluido sujo com muito ureia e pouco bique, isso. E reponho um fluido limpo com muito bique, pouco ureia e pouco potássio. Essa reposição de fluido que eu vou fazer nessa situação de hemofiltração, porque aqui eu tô mostrando pra vocês o conceito de hemofiltração, né? Em que eu removo os solutos por convecção. Eu posso repor aqui, antes de entrar no capilar, né? Então, é hemofiltração com reposição pré-capilar, ou eu posso repor aqui. A hemofiltração com reposição pós-capilar. Eu posso dividir também, meio a meio, dois terços, um terço, tanto faz, tá? Então, é só o princípio que a gente usa. Se eu fizer a convecção e associar isso, um fluxo de gelisato na contracorrente aqui, eu vou ter a hemodiafiltração. Então, eu tenho remoção de soluto, tanto por convecção, quanto por difusão, tá? A difusão, o movimento das moléculas, do mais concentrado pro menos concentrado, ela se dá por movimento browniano. Então, os movimentos aleatórios, randômicos das moléculas. Se eu tenho uma molécula pequena, ela se movimenta rapidinho. Então, passa rapidinho pro meio, menos concentrado. Se eu tenho uma molécula grande, ela vai se movimentar de uma forma mais morosa. Então, mesmo que eu tenha um capilar de alto fluxo, quer dizer, mesmo que eu tenha uma membrana por onde passe essa molécula grande, que eu tenha um buraco grande pra ela passar, as moléculas médias e grandes não vão passar tão bem, porque elas se movimentam mais devagar. Então, a difusão, ela é muito eficiente pra solutos pequenos. Uréia, creatinina, bicarbonato. Então, ela tira legal. Só que solutos médios, ela não tira tão bem, tá? A convecção, como ela é a raste, passando pelo buraco, passa, né? Então, a convecção, ela é melhor pra remoção de solutos médios do que a difusão. A remoção de solutos pequenos é equivalente, tanto na difusão quanto na convecção. Então, se eu quero tirar uréia, creatinina e potássio, tanto faz, se eu vou fazer diálise ou filtração. Agora, se eu quero remover solutos médios, a diálise não vai remover de forma tão efetiva. Eu vou ter que fazer uma filtração pra remover moléculas maiores, tá? Tem uma outra forma de remoção de soluto, que é a adsorção. Essa é uma forma meio involuntária que a gente acaba fazendo nas terapias, né? A adsorção o que que é? Então, aqui eu tenho sangue, aqui eu tenho influente, e essa aqui é a membrana. Aqui, se roxinha é uma proteína, a minha proteína cola aqui no capilar, obstrui os meus poros, não passa pro filtrado, né? Então, eu não tô tendo transporte do soluto através da membrana, ele tá parando na membrana. Mas eu tô removendo o soluto, não tá mais no sangue, né? A grande questão é que quando eu tenho uma adsorção alta, eu perco logo a eficiência do meu capilar, né? Porque as moléculas deixam de passar de um lado pro outro. E aí, a partir desse conceito de adsorção, é que a gente entende um pouco um outro conceito, que é o sieving, que vocês vão falar. O coeficiente sieving é o coeficiente da peneira, né? Então, o que que acontece? O sieving, o que que ele é? É o quanto do meu soluto tá no filtrado sobre o quanto do soluto tá no sangue, né? Então, por exemplo, o sieving de ureia é a ureia do efluente dividido pela ureia do sangue, né? Então, quando uma molécula é pequena, quando ela passa totalmente pela membrana, o sieving dela é 1. Então, o sieving de ureia é 1, normalmente. Tem gente que, em alguns textos de literatura, vocês vão encontrar com isso aqui, olha. Fumbum, que é o conteúdo nitrogenado do fluido sobre o conteúdo nitrogenado do sangue, tá? É o sieving isso aqui. Às vezes a gente vê com essa sigla, mas é a mesma coisa. E se eu tenho uma molécula grande, por exemplo, a albumina, a quantidade dela no filtrado vai ser 0, porque não vai passar. Então, eu tenho um sieving completo, é uma molécula que não passa, né? E aí, por que que isso é importante? Porque, às vezes, isso pode me servir pra ver qual o grau de absorção, qual o grau de patência do meu capilar. Então, tem alguns serviços que fazem isso de rotina. No HC, a gente não faz de rotina porque a gente esquece, na verdade. A gente falou várias vezes já que a gente ia começar a fazer o sieving e acaba que não lembra, mas é uma coisa legal, interessante de fazer. Fazer diariamente. Que é coleta aureia do dialisato e aureia do sangue do paciente. Faz o sieving. Em alguns serviços, quando o sieving tá abaixo de 0,8, significa que o capilar tá perdendo patência. Então, é hora de trocar o capilar. O que que a gente faz no HC atualmente? A gente troca com 72 horas. A empresa diz que com 72 horas vence o kit e a cada 72 horas a gente troca. Só que a gente tá fingindo que a gente é rico, quando a gente não é, né? Vários serviços que até tem mais condição do que a gente, faz o sieving. E se dá 72 horas e o sieving tá bom, mantém o capilar. Essa é uma coisa boa de se fazer. A gente sempre fala que vai fazer, de vez em quando a gente lembra, mas acaba esquecendo e para. Mas é uma coisa que a gente precisa retomar, na verdade. Que aí você consegue estender a vida do capilar por mais tempo. Porque você vê que você tá tendo uma filtração boa, né? Então, em relação a isso, por exemplo, pelo menos você consegue saber que o capilar tá indo bem. E eu queria só aproveitar esse slide pra falar um pouco que dá pra perceber que quando você tem hemofiltração, que você tem mais passagem de soluto pela membrana, né? Porque você tem a racha, então solutos médios passam mais. A chance de você ter uma absorção maior e uma perda de eficiência do capilar intuitivamente é maior, né? Eu vou voltar um pouco a falar disso quando a gente for falar de coagulação, tá? Comparando a hemofiltração com a hemodiálise. Então tá, a gente comentou que na difusão, na hemodiálise, eu tenho uma depuração de moléculas pequenas. Então, em geral, a gente considera que a difusão depura moléculas de até uns 500 Daltons. A convecção, que é a hemofiltração, tem uma depuração de moléculas de até uns 30 Kilo Daltons, né? Então, 30 mil Daltons, uma depuração maior. Esses capilares de Raikatov, que estão aparecendo por aí, EMI, que é o Teranova, que tem poros maiores, eles podem remover moléculas de até 60 Kilo Daltons. E aí, uma coisa que os fabricantes dizem é que é o seguinte, como ele é um capilar de Raikatov muito buracudo, né? Tem uma membrana com um poro muito grande, então, aqui, comparando, esse aqui é o de alto fluxo e esse aqui é o de Raikatov. Aí, tem uma quantidade maior de poros grandes, né? Então, a gente não pode usar o capilar de Raikatov com hemofiltração, só com a hemodiálise. Por quê? Porque se eu fizer hemofiltração, que já remove muito molécula média, com o capilar de Raikatov, eu vou ter muita perda de albumina. Então, pra não ter uma perda de albumina tão grande, a albumina, olha, só vendo aqui embaixo, olha, 66 Kilo Daltons, então, tá bem no limite, né, do Raikatov. Então, o capilar de Raikatov, ele só é liberado pra ser usado como hemodiálise, não como hemofiltração, tá? O glomérulo, ele filtra em torno de 65 mil Daltons, 65 Kilo Daltons, só lembrando que o glomérulo também tem a questão das cargas positivas e negativas, então, ele tem uma outra forma também de segurar a albumina, além de só o tamanho, né, do poro. E, pra comparar o plasma filtro, 2 milhões e 400 Daltons, né? Então, 2.400 Kilo Daltons. E aqui é a figura pra vocês verem o tamanho do poro do plasma filtro. E é por isso que, quando a gente pensa em plasma férise com plasma filtro, a gente necessariamente tem que repor a albumina, né? Então, o fluido de reposição da plasma férise, ele é sempre ou plasma fresco congelado, ou uma solução eletrolítica albuminada, porque aqui, necessariamente, eu vou perder a albumina. Inclusive, as plasmas férises, geralmente, eu quero perder proteínas, né? Eu quero perder monoglobulinas, então, esse é o intuito. Então, a plasma férise com plasma filtro, ela equivale a uma hemofiltração com reposição pós-capilar, só que o meu plasma, o capilar é muito maior, né? Os poros deles são muito maiores, e, então, por isso, eu preciso fazer uma reposição, necessariamente, com o conteúdo que tenha proteína, porque eu vou perder várias proteínas, tá? E aí, isso é bom ou é ruim? Remover mais molécula? Depende, gente. Depende um pouco do que eu quero, né? Então, quando eu era residente, a gente ainda estava na fase da moda da hemofiltração, que a hemofiltração é maravilhosa, porque ela tira moléculas médias, porque ela tira citocinas, então, a ira por sepsis é a mais grave de todas, então, ela vai tirar citocinas na sepsis, vai salvar o mundo. E aí, no final, a gente percebeu que, na prática, na hora que a gente vai comparar a mortalidade, não tem diferença de hemofiltração e hemodiálise. Então, todo mundo achava que a hemofiltração seria maravilhosa por essa questão de tirar citocinas, mas, no final das contas, ela não faz muita diferença, tá? E aí, pode ser por vários motivos. Pode ser porque você tira a citocina pró-inflamatória, mas você também tira a citocina anti-inflamatória. Pode ser porque simplesmente remover a citocina não adiante nada, e eu acredito muito nisso, você retira a citocina, mas você está produzindo o tempo todo a citocina, e talvez só a remoção de citocinas não seja diferente, então, talvez isso que não tenha dado diferença entre os dois métodos. E pode ser também que eu estou tirando coisas ruins, né? Mas eu estou tirando coisas boas também. Então, vamos para a tabela de cá. Vocês vão ver os antibióticos, por exemplo. Eu cortei aqui, mais ou menos, uns 500, 600 Daltons, né? Daqui para cima é o que a hemodiálise vai tirar bem, daqui para baixo é o que a hemodiálise tira mal, mas a hemofiltração pode tirar. Então, levo, mero, clinga, tasocin, todos esses antibióticos saem com a hemodiálise e saem com a filtração. Quando eu começo a ser para antibióticos maiores, colistina, vancomicina, a difusão tira mal, mas a hemofiltração tira. Então, pode ser que parte também desses resultados que não mostram diferença, seja porque eu estou removendo mais antibiótico também. Então, não é muito vantagem, né? Eu tirar muita coisa grande, mesmo em situações de sepsis. Só para comparar, citocinas, tanto pró quanto anti-inflamatórias, podem ter de 10 a 89 KD, então algumas saem, algumas não saem com a filtração. Mioglobina pode ter 17 KD, quase 18, então o benefício teórico da hemofiltração em relação à hemodiálise existe, mas é teórico, porque até agora a gente já consegue mostrar que a hemofiltração remove mais mioglobina do que a hemodiálise. A diálise de Heikatoff remove mais mioglobina do que a hemodiafiltração, por exemplo, mas eu nunca consegui mostrar que isso melhora de desfecho clínico, que isso diminua tempo de ira, que isso muda imortalidade, nada disso, tá? E as cadeias leves de mieloma tem em torno de 25 KD, então também teoricamente já seriam mais removidas com capilar de alto fluxo. Tem alguns trabalhos mostrando com a hemodiálise capilar de Heikatoff, alguns mostrando benefício, alguns não mostrando, isso ainda é muito duvidoso na literatura, tá? E aí, além do tamanho da molécula que as terapias vai remover, tem outras coisas também que são um pouco diferentes em relação a hemodiálise e a hemofiltração. Então, por exemplo, a questão da estabilidade hemodinâmica. Então, quando você vai ver hipotensão sintomática, comparando, hemodiafiltração, hemofiltração, então em vários trabalhos diferentes, a gente vê que os pacientes têm menos hipotensão sintomática quando eles usam módulos que têm a convecção associada, hemodiafiltração ou hemofiltração, quando comparado a hemodiálise isolada. Ah, então é melhor, então eu prefiro usar a hemofiltração, porque o meu paciente vai tolerar melhor. Mas, pera, eu sei também que quando eu tenho uma hemofiltração, eu tenho um balanço térmico mais negativo do que quando eu faço só a hemodiálise convencional. Eu perco calor com a hemofiltração. Quando eu coloco o fluido diretamente no sangue do paciente, eu acabo dando uma esfriada geral, né? Então, eu tenho um balanço térmico negativo. Olha só, a hemodiafiltração, principalmente quando eu uso doses mais altas, aqui de 2,5, aqui nesse caso, eu tenho um balanço térmico negativo, sendo que na hemodiálise eu tenho um balanço térmico positivo. E se eu resfriar a minha hemodiálise? Se eu, ao invés de fazer a 37,5 graus, eu fizer a 35,5? Bom, aí meu balanço térmico é bem negativo, né? E aí, como é que ficam os parâmetros hemodinâmicos da diálise a 35 graus comparados com a hemodiafiltração? Parecidos, né? Então, a perda de calor da diálise a 37 com a diálise a 35, com a 35, obviamente, perde mais. E com a hemodiafiltração, com uma dose menor ou com uma dose maior, obviamente, a dose maior perde mais. E aqui elas são equivalentes, tá vendo? Olha, a diálise a 35 com a hemofiltração, dose maior, elas são equivalentes. E isso faz com que a minha variação de pressão média seja menor na diálise resfriada e na hemodiafiltração com uma dose maior. Então, eu fico com a sensação de que essa estabilidade hemodinâmica que favoreceria o método convectivo, na verdade, nada mais é do que um balanço térmico negativo que ela faz. Então, se eu fizer a hemodiálise com a temperatura mais baixa, eu tô tendo o mesmo ganho hemodinâmico. Então, não faria diferença também uma coisa que é possível de se usar. E em relação à coagulação, prometi pra vocês que eu falaria disso daqui a pouco, né? O que a gente vê é que em relação à hemofiltração em relação à hemodiálise, esse aqui é um trabalho antigo, de 2012. Comparava dois trabalhos só, não mostrava muito benefício de uma em relação à outra. Mas, particularmente, quando você vai comparar, esse trabalho aqui de 2006 é esse aqui, né? É o RIT, é um deles. A hemofiltração com a hemodiálise em pacientes que usam heparina, particularmente, porque era o que eles usavam aqui nesse trabalho, a sobrevida do capilar em pacientes que faziam hemodiálise parecia maior do que a sobrevida do capilar nos pacientes que faziam a hemofiltração. E aí, isso aqui pode ser por conta de duas coisas. Uma coisa pode ser que é que eles estavam usando heparina, e a heparina é uma molécula grande, é uma molécula que ela é mais removida na hemofiltração, né? Então, eu sei que a heparina de baixo peso molecular, ela é de 4 mil a 6 mil daltons. Então, ela é removida na hemofiltração, não é removida na hemodiálise. A heparina não fracionada tem vários pesos moleculares, mas a de baixo peso já é um alto peso. Então, a não fracionada é mais alta ainda, né? Então, ela é mais depurada na convecção. Essa pode ser uma das explicações. A outra explicação é que, teoricamente, quando eu tenho hemofiltração, tem uma maior absorção de proteínas no capilar, e eu poderia levar uma maior perda do sistema por conta disso. Só que isso é esquisito, porque quando eu tenho uma maior absorção de proteínas no capilar, eu deveria levar uma perda de eficiência, mas não a coagulação do sistema. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre as pressões do sistema daqui a pouquinho. Mas, ano após ano, os estudos foram saindo, e cada vez mais a gente tem a convicção de que a hemodiálise, ela realmente tem um nível de coagulação menor do que a hemofiltração, né? Uma das possíveis explicações também, eu vou falar disso um pouco mais pra frente, pode ser em relação ao fluxo de sangue, porque quando eu uso a hemofiltração, eu tenho necessariamente que usar um fluxo de sangue alto. E quando eu falar pra vocês sobre a fração de filtração, sobre taxa de destaturação, vocês vão entender por quê. Como eu preciso ter um fluxo de sangue mais alto na hemofiltração do que na hemodiálise, isso vai depender um pouco do catéter que eu tenho. Porque se eu precisar dar um alto fluxo num catéter de 11,5 French, por exemplo, eu vou parar minha diálise toda hora, porque meu catéter não vai dar esse fluxo necessário. Então, minha terapia vai coagular, porque eu vou estar sobrecarregando um catéter que não dá conta. Eu preciso, pra ter um fluxo maior, ter catéteres de calibres maiores, o que não necessariamente é verdade em todos os serviços, né? No HC, a gente começou a ter catéter de alto fluxo, agora tem uns dois anos só. E o que a gente vê, eu trouxe aqui pra vocês um dado agora, desse ano de 2020, saiu agora recentemente. É o trabalho do JAMA, do grupo do Zarboque, que na verdade ele foi feito pra comparar o citrato com a heparina. Mas aí uma subanálise, mostrando obviamente que o citrato é melhor do que a heparina, um dado que a gente já tem há 5 mil anos, saiu no JAMA, mas tudo bem. Mas é um trabalho bem feitinho, grande, enfim. E uma subanálise do trabalho comparava a sobrevida do capilar nos diversos métodos que eles usaram. E eles mostram bem isso aqui, que a hemodiálise versus a hemofiltração tinha uma patência maior de filtro, a hemodiafiltração versus a hemofiltração tinha uma patência melhor, e a diálise versus a hemodiafiltração era melhor também. Mostrando que quanto mais difusão e menos convecção, melhor pra sobrevida do meu capilar, tá? Então isso é uma coisa que cada vez mais está se mostrando verdade. Antes de falar só sobre isso aqui, no HC, inclusive, até 2019, até o ano passado, a gente tinha como protocolo de terapia contínua a hemofiltração. Hemofiltração na posição pré-capilar. Ainda vinha um pouco daquela fase da gente acreditar em citocinha, daquela época atrás, a gente já nem acreditava mais, mas virou o protocolo do serviço. De um ano e meio pra cá, a gente mudou o protocolo de hemofiltração pra hemodiálise justamente por conta dessa questão de coagulação, né? Pra tentar ter uma terapia que vá melhor sem coagular toda hora, tá? Até pra poder otimizar os catéteres, que a gente ainda tinha uma grande quantidade de catéteres de onze e meio frente que não davam um fluxo de sangue tão alto. E aí, eu vou falar então um pouco dessa questão da lissaturação da fração de filtração, que são conceitos que a gente usa pra hemofiltração, particularmente, que são o seguinte. Se eu tenho aqui sangue passando por aqui, aqui eu tenho o meu efluente saindo por convecção, né? Então, aqui eu tenho uma terapia de hemofiltração. E eu tenho minha reposição aqui no pré-capilar, eu vou diluir o sangue que vai entrar no capilar. Então, o sangue que vinha, sei lá, com oito potássios, a hora que eu diluir, ele já vai entrar aqui com seis potássios por litro, né? Então, eu vou dar uma diluída no potássio. Então, o potássio que vai ser removido no efluente não vai ser tão concentrado. Então, quando eu faço uma reposição pré-capilar, eu vou estar diluindo, eu vou estar diminuindo a eficiência da minha diálise. Então, eu tenho essa taxa de desaturação que é para tentar calcular o quanto de perda eu estou tendo a depender da minha infusão. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho o fluxo de sangue, vou supor que é 150 ml por minuto, que é o que está entrando aqui. E tem o fluxo de reposição, que é o que está entrando aqui. Vou dar um exemplo, 1.500 ml hora. Vou dividir 1.500 por 60 só para falar tudo em ml por minuto, para a gente conversar na mesma unidade, tá? Então, 1.500 seria 25 ml por minuto. Ou seja, eu estou diluindo 25 de tudo que está entrando, de 175, tá? Então, minha taxa de destaturação é o meu fluxo de reposição dividido pela reposição mais o sangue. Então, é o quanto eu estou diluindo de tudo que está entrando, tá? Então, aqui seria, no caso, 25 sobre 150 mais 25, que vai dar 14%. O que eu quero dizer com isso? O que significa isso? Que 14% da dose que eu achei que eu estivesse dando, eu não estou dando. Então, vou tirar isso de 100%. 86% é a minha taxa de aproveitamento. Ou seja, eu achei que eu estava dando uma dose de 1.500. Mas, na verdade, eu estou dando 86% disso. Eu estou dando uma dose de praticamente 1.300, tá? Então, na verdade, eu não tenho limite para a taxa de destaturação, mas eu só tenho que ter consciência de que quando eu aumento a minha dose de reposição numa terapia pré-capilar, eu aumento, mas eu também aumento a destaturação. Então, eu tenho que objetivar da minha dose final aqui ser o suficiente para dar os 25, 30 ml por quilo por hora que eu quero dar, tá? Então, não tem limite, mas eu tenho que ter consciência de que eu estou destaturando mais quando eu dou mais pré-capilar, tá? A grande vantagem do pré-capilar é que funciona como uma lavagem do capilar. Então, a chance de coagular o capilar nessa terapia, na hemofiltração pré-capilar, é menor do que quando eu faço reposição pós-capilar, tá? Apesar de saber atualmente que a hemodiálise, por exemplo, seria uma chance menor ainda. A gente acabou de ver isso, tá? E aí, eu queria comentar a história do fluxo de sangue que eu falei para vocês, porque como o fluxo de sangue é denominador, eu tenho que ter um fluxo de sangue alto para poder ter uma destaturação baixa. Então, se nesse mesmo exemplo eu tiver fluxo de sangue de 100 ao invés de 150, a minha destaturação vai ser 20% ao invés de 14%. Se eu tiver fluxo de sangue de 200 ao invés de 150, a minha taxa cai de 14% para 11%. Então, se eu faço uma hemofiltração com reposição pré-capilar, é uma boa eu ter um fluxo de sangue maior, porque eu diminuo a minha taxa de destaturação, diminuo a perda que eu vou ter da eficiência da minha terapia, tá? Por isso que na hemofiltração eu preciso de fluxos de sangue maiores do que na hemodiálise, tá? Ah, e se eu fizer pós-capilar? Se eu fizer pós-capilar, eu tô dando a minha eficiência completa, então o sangue que entra aqui é todo, né? Essa concentração aqui é toda removida, e aí eu faço minha reposição só depois que o sangue sai. Só que aqui eu tô removendo plasma, e eu tô deixando as minhas células vermelhas todas no intracapilar. Então, conforme eu vou removendo plasma, as minhas células vermelhas vão se concentrando, meu hematócrito vai se concentrando ao longo do capilar. Então, a hora que eu chego aqui no final, dependendo se eu remover muito, eu tenho uma chance maior de coagular. E remover muito é dar uma dose muito alta. A gente chama a dose de hemofiltração de fluxo de reposição, mas na verdade a gente deveria até chamar de fluxo de remoção, né? Porque a terapia é a remoção. Eu só reponho pra pessoa não morrer seca, mas a terapia é isso aqui. Então, se eu dou uma dose alta com reposição pós-capilar, eu tô removendo muito aqui. E aí eu hemoconcentro muito aqui no final e só vou repor depois disso. Então, quando eu dou a hemofiltração com reposição pós-capilar, eu dou uma dose cheia, só que com alta chance de coagulação. E aí, a chance de coagular, eu chamo de fração de filtração. Fração de filtração, o que que é? É tudo que eu ultrafiltrei, tudo que eu puxei aqui pro efluente, sobre o que tá saindo. Que é a taxa de ultrafiltração sobre o fluxo de sangue corrigido. Por que corrigido? Porque, se eu for pensar, o fluxo de plasma é o que me interessa, né? Porque o meu bicarbonato, o rétodo, tá diluído no plasma. Então, na hora que eu vou corrigir meu fluxo de sangue, é fluxo de sangue vezes 1 menos o hematócrito. Então, vou te dar um exemplo de novo. Se eu tiver um fluxo de sangue de 150, com o hematócrito de 33%, meu fluxo de plasma, né? Meu fluxo de sangue corrigido vai ser 0,66 vezes 150, ou seja, 100 ml por minuto. Vamos supor que eu tenho o fluxo de reposição pós-capilar de 1.500 também, uma UF de 120, e aí só transformando em unidade, isso aqui vai dar 2, aqui vai dar 25. Então, minha fração de filtração vai ser o quê? Tudo que remove aqui, então, nesse caso, 25 mais 2, 27, pelo fluxo de plasma por 100. Então, aqui minha fração de filtração vai ser 27%. E eu sei... Só um pouquinho, gatinha, já vou lá, tá? E eu sei que se eu tiver uma fração de filtração acima de 20%, isso está muito associado à hemoconcentração e à chance de coagular o capilar, tá? Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, se eu tenho um fluxo de reposição pós-capilar alto e um fluxo de sangue baixo, eu aumento a chance de coagulação. Então, vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz aqui desse lado. Se eu tiver um fluxo de sangue de 100, minha fração de filtração vai para 41%, nesse caso. Se eu tiver um fluxo de sangue de 200, vai para 20%, já fica mais aceitável. Então, de novo, na hemofiltração, é melhor eu ter fluxos de sangue maiores, né? Tanto na pré-capilar, porque eu diminuo a taxa de desaturação, quanto na pós-capilar, porque eu diminuo a minha fração de filtração. Então, quando eu falo de hemofiltração, eu preciso de fluxos de sangue perto de 200 ml por minuto. Sendo que quando eu falo de hemodiálise contínua, eu posso falar em torno de 100, 150 ml por minuto, tá? A gente sabe que fluxos de sangue muito, muito baixos aumentam a chance de coagulação. Mas a gente já tem trabalho mostrando que 100 ml por minuto, por exemplo, em relação a 150, 200, não é diferente. Abaixo de 50 é que parece que realmente faz diferença, mas esse fluxo a gente não usa, né? Então, 100 ml por minuto está adequado, está suficiente para a hemodiálise, dá para fazer numa boa, tá? Então, aqui eu trouxe só um exemplo prático de uma tela de uma prisma. Aqui era uma criança, tá? Que estava ligada, por isso que vocês vão ver que a dose está bem baixinha. Então, o fluxo de sangue aqui está 50 ml por minuto, o fluxo pré-bomba de sangue, pré-bomba de sangue na prisma é a bomba de citrato, tá? Então, também estava 50 ml por hora, então estava o fluxo de sangue de citrato de 1 para 1, que significa 2 milimols por litro de sangue tratado, depois eu vou explicar para vocês isso aqui. A solução de diálise 300 ml a hora, a solução de reposição 300 ml a hora também, reposição pós-capilar. Então, aqui é uma hemodia, a filtração com reposição pós-capilar. Remoção de fluido do paciente, 10 ml por hora, que aqui no caso até era o fluxo de cálcio, né? Ele estava mesmo com o F pleno de zero. E o efluente, 660, né? Então, o que é o efluente? É tudo que está saindo. Então, é o dialisato, a reposição, a pré-bomba e o F, que aqui seria 10, 660. Só que disso, desses 660, o dialisato não está passando como convecção, está passando como difusão. Então, convecção mesmo, coisas que eu estou removendo, tem o 50, porque o 50 que eu dou de citrato, eu compenso na máquina, né? Então, o paciente faria balanço positivo. A reposição e a UF, né? Ou seja, o que eu estou tirando mesmo de efluente passando pela membrana, é isso aqui, é 360 ml a hora, né? Então, a minha fração de filtração seria o quê? Seria esse efluente que sai, 360 ml a hora de UF, que eu vou dividir por 60, 6 ml por minuto, né? E o meu fluxo de sangue corrigido vai ser o fluxo de sangue, cadê aqui? Que está dando 50 ml por minuto e aqui está 50 também porque é criança, tá, gente? Então, por isso que foi um fluxo de sangue menor. E aí, vamos supor que o hematócrito dele seja 20%, que era o que era no caso, né? Então, 50 vezes 0,8, que é 1 menos o hematócrito, vai dar 40. Então, a minha fração de filtração é o quê? É esse 6 dividido por 40, 15%, tá? A máquina, se você... A gente fornece o hematócrito para a prisma, quando a gente programa, e ela já calcula, ó, tá vendo? Olha, 15%, tá? É por isso que a gente calculou essa fração de filtração. Ó, que vocês veem que era um menininho de 8 kg, tá? Por isso que os parâmetros aqui estão todos mais baixos do que a gente costuma ver normalmente. Então, só para mostrar uma coisa prática de como a gente calcula a fração de filtração, tá? Vou aproveitar esse slide para mostrar aqui, olha, as pressões do sistema. Então, pressão de acesso, eu vou falar daqui a pouco direitinho, é a pressão da via arterial do catéter, é o que puxa o sangue do paciente. Menos 18, tá bacana. Então, em geral, a gente quer que isso aqui esteja até menos 150, ela é negativa porque tá puxando. Pressão de retorno aqui embaixo, é a pressão da via venosa do catéter, então é o que tá devolvendo na via azul, né? Então, também a gente quer que esteja até uns mais 150, e aqui tá bacana, também tá 59. Pressão de fluente, em geral, a gente não dá muita bola, e aqui é a pressão de filtro, né? Que algumas máquinas dão como o PBE ou pressão de filtro, que 88 também tá bacana. A gente considera que até uns 200, 250 já tá começando a coagular, tá? Então, pra gente ter um parâmetro do que tá acontecendo. E aí, eu queria falar um pouco dos catéteres, né? Que eu comecei a falar pra vocês. Eu sei que catéteres maiores, mais calibrosos, permitem um fluxo de sangue maior. No HC, a gente teve por muito tempo, ainda tem um pouco, de catéteres de 11,5, 12 frentes. E agora, a gente tá começando a ter uma leva maior de catéteres de 13,5 pra 14 frentes. Catéter pra adulto, gente, tem que ser em torno de 13,5, 14 frentes, senão não dá um fluxo de sangue legal. E aí, se eu tenho um catéter menor, eu não consigo dar um fluxo de sangue tão alto, eu tenho que realmente pensar mais em fazer hemodiálise, que não depende de um fluxo de sangue tão alto. Se eu tenho capilares maiores, eu posso até me dar o luxo de querer fazer hemofiltração. porque eu consigo dar um fluxo de sangue maior. Apesar de que atualmente eu já acho que não vale a pena, porque realmente aumenta o risco de coagulação muito mais do que a hemodiálise. E a gente sabe que em relação à citocina, outros desfechos não tem benefício, então não tem muito porquê a gente fazer uma filtração atualmente. E aqui eu trouxe um slide que eu queria falar pra vocês das pressões do sistema. Então, aqui eu tenho o paciente saindo sangue aqui pela via arterial. Primeiro sensor de pressão aqui, antes de capilar, antes de tudo, é a pressão do acesso, a PA, que a gente já tinha comentado que ela tem que estar em geral até uns menos 150. Aí, depois da pressão arterial, tem aqui a bomba de sangue e aí vem aqui a pressão do filtro. A DIA-PACT, por exemplo, chama isso de PBE ou a pressão do filtro. E a pressão do filtro é a pressão positiva do que está entrando aqui no filtro e ela em geral tem essa variação aqui, 350 é muito alto. No HC a gente tem um protocolo que se chega em 270 de pressão de filtro, a gente já considera isso como coagulação e já troca o kit. Aí, depois, a pressão do efluente que ela é medida aqui. Para a pressão do efluente mesmo, a gente não dá muita bola, mas a gente vai usar essa pressão do efluente para calcular a transmembrana depois, eu vou mostrar já já. E a pressão de retorno, que aqui é a pressão venosa, que é depois que passou o filtro que já está voltando para o catéter do paciente para a via venosa. E essa pressão de retorno ela é positiva, então em torno de mais 150. Quando começa a subir muito, chega mais perto de 200, 250, é porque o catéter está ruim. Ele dá como normal aqui mais 350, 350 é o catéter que quase não funciona mais. E aí, com base nessas pressões todas, eu posso calcular a pressão de transmembrana e a queda de pressão no filtro, que são cálculos que a gente faz em cima dessa. Então, a pressão transmembrana é a pressão que acontece entre o componente do sangue e o componente do efluente. Então, como é que eu faço? É a pressão do filtro mais a pressão de retorno, ou seja, a pressão antes do capilar mais a pressão depois do capilar, divido por dois, ou seja, é a pressão média aqui dentro. E eu subtraio a pressão do efluente. Então, a pressão transmembrana é a pressão que acontece aqui entre esses meios. Quando a pressão transmembrana começa a subir muito, é sinal de que eu estou tendo muito clogging, eu estou tendo muita absorção de proteína. Então, eu não estou tendo uma passagem tão fluida do componente do sangue para o componente do efluente. Então, vai ter muita proteína absorvida, provavelmente o meu cívico de ureia vai estar mais baixo quando eu aumento esse clogging, essa absorção. Eu perco a eficiência do sistema. E eu tenho a queda de pressão do filtro, que eu faço o seguinte, eu pego a pressão do filtro, que é a pressão pré-capilar, menos a pressão de retorno, que é a pressão pós-filtro. E aí, eu vou ver a variação de pressão ao longo do filtro. E isso, eu não tenho um valor fixo, mas isso eu preciso ir monitorando dia após dia, porque a hora que eu começo a ter uma variação de pressão que vai subindo, que vai passando de 100 principalmente, isso significa que o meu capilar está coagulando. Então, a transmembrana a gente fala de clogging, que é de absorção, enquanto a queda de pressão de filtro a gente fala de clotting, que é de coagulação do sistema. Então, são dois parâmetros que a gente precisa ficar atento. Ele também dá valores altos, mas em geral, o 150 é um valor bom para gravar, tá gente? É a pressão boa de coisas gerais do sistema. Se eu tenho uma TPM alta, uma pressão transmembrana alta, acima de 150, alta absorção, perda de eficiência. E se eu tenho uma variação de pressão, principalmente acima de 100, 150, alta coagulação de capilar. Sendo que, se minha pressão do filtro já chega perto de 270, 300, isso também significa que o capilar está coagulando, porque eu estou aumentando muito minha pressão aqui entre a bomba e o filtro. Então, a gente já usa isso inclusive como critério de coagulação para trocar o kit, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Aqui eu trouxe um exemplo da Daia Pact, por exemplo. Pressão arterial menos 42, pressão venosa 79, a queda de pressão 69, transmembrana 23, PBE, que é a pressão de filtro, 148. Quer dizer, o cateter está bom, está funcionando bem, o filtro está mais ou menos, não está ruim não, mas assim, se isso aqui começar a aumentar, pode ser sinal de que o capilar vai coagular. Aqui no caso que eu mostrei para vocês, do menino, do Pietro, então pressão de acesso boa, pressão de retorno boa, tudo bom, essa diálise aqui não está com cara de que vai coagular e que vai perder jeito nenhum, está indo tudo de vento em popa. E se fosse, por exemplo, uma pressão arterial de menos 180, um filtro de 150 e uma PV de mais 200, por exemplo, isso aqui é um cateter que não está funcionando. Então, se minha diálise está pitando toda hora por conta disso aqui, o que eu tenho que fazer é trocar o cateter. Se minha diálise está pitando o tempo todo por causa disso aqui, eu tenho que aumentar a anticoagulação, tenho que aumentar a heparina, de repente trocar o capilar. Então, dependendo do que as pressões me dizem, a intervenção é diferente. Não vai adiantar eu ficar dando heparina aqui se o cateter está ruim, se é PA e PV que estão aumentados. Então, aqui eu tenho que otimizar acesso, sendo que aqui se começa a subir a PBL, o que eu tenho que otimizar é anticoagulação, é trocar capilar, é outra conduta. E aqui eu trouxe uns exemplos, essa aqui é a Diapact, é uma das máquinas mais antigas que a gente tem lá no HC, é a que a gente mais tem e ela é capaz de fazer hemofiltração e hemodiálise, ela não faz hemofiltração. Por quê? Porque ela tem aqui uma bomba rolete que é fluxo de sangue, uma bomba rolete que é ultrafiltração e uma bomba rolete que é dialisato ou reposição. Então, ela não tem uma quarta bomba rolete, por isso que ela não faz HDF, tá? Então, aqui eu estaria fazendo hemodiálise e aqui eu estaria fazendo uma filtração, que tem que ser ou pré ou pós-capilar, porque ela só tem uma bomba rolete pra isso. E atenção que, olha, citrato e cálcio são bombas separadas, que eu coloco por fora da máquina, né? Então, quando eu uso a Diapact, eu tenho que considerar fluxo de citrato e fluxo de cálcio na minha ultrafiltração, eu tenho que somar isso no valor de ultrafiltração, senão o paciente vai fazer balanço positivo, tá? Aí tem uma história que as pessoas falam assim, ah, mas eu consigo, por exemplo, fazer aquele fluxo de sangue, a minha ultrafiltração, ao invés de colocar aqui 50 ml hora, eu coloco 1.050 ml hora, ponho aqui o fluxo de alisado e coloco 1.000 numa bomba de reposição pra ser o fluxo de reposição. E aí eu faço uma hemodiafiltração no Diapact. Posso fazer? Posso, gente, mas não tem porquê fazer isso, porque isso perde a precisão do sistema. Quanto mais bomba de infusão eu coloco, mais difícil fica de ter um controle fino de ultrafiltração, porque a minha bomba da máquina não necessariamente bate certinho com as minhas bombas de infusão por fora. Então, não tem vantagem de você fazer a hemofiltração ao invés de fazer só a hemodiálise, por exemplo, e tem a desvantagem de você aumentar muito a complexidade e perder a precisão do sistema. Então, não vale a pena fazer isso, tá? Se eu tô com a Diapact, eu posso fazer a minha reposição pré-capilar, então aqui é a bomba de fluxo de sangue e nesse ponto aqui, olha, eu faço a minha reposição pré-capilar, a reposição, puf, caindo direto aqui dentro do sangue, tá? E se eu faço reposição pós-capilar, esse aqui é o catabolho venoso, então saiu aqui do capilar a linha venosa e tal, e aí eu venho aqui e pluf, coloco aqui minha reposição direto no catabolho venoso e faço a minha reposição pós-capilar. Então, só mostrando algumas fotos do sistema realmente acontecendo. É interessante que assim, a Diapact e a Multifiltrate da Fresenius, elas permitem uma coisa interessante que assim, elas têm entradas da via venosa, tem umas torneiras, que você consegue colocar torneirinha. Então, por exemplo, paciente sem condição de acesso venoso, que tá muito difícil, que não tem outros catéteres, a gente pode encher de torneirinha aqui, isso aqui tudo já tá no pós-capilar, então já passou pelo dialisato, então é uma coisa que a gente consegue fazer. Na Prisma e na Omni, que são da Bebral, a gente tem mais dificuldade, porque elas têm o sistema todo fechado, a Prisma da Baxter e a Omni da Bebral. Porque elas têm o sistema todo fechado que não permite isso aqui, então se a gente quiser colocar alguma coisa entrando na diária, a gente tem que colocar isso aqui no catéter, que já complica um pouco, mas nessas que tem o sistema mais aberto, a gente consegue fazer para pacientes que não tem condição de acesso venoso. As empresas não gostam que a gente faça, a gente faz com moderação, mas eventualmente pode ser uma solução em pacientes que têm dificuldade de acesso, né? E a Prisma? Essa aqui é a Prisma Flex, não é a Prisma Max ainda, a gente ainda não tem a Prisma Max, ela tem um rolete de fluxo de sangue, tem aqui um rolete de fluxo de gelisato, um rolete de fluxo de reposição, um rolete de citrato e um de ultrafiltração. Então, ela faz emodir a filtração e o citrato está incluído aqui dentro, então é uma bomba de infusão a menos que eu tenho que colocar no meu sistema. Inclusive, dá para colocar uma linha de seringa com bomba de cálcio aqui, inclusive não tem que ter a bomba de cálcio extra, mas a gente não tem a linha de cálcio, mas é possível, a máquina permite, tá? Então, eu posso fazer dialisato aqui e reposição aqui, fazendo hemodia e filtração. Minha reposição pode ser pré ou pós capilar, então pode ser hemodia e filtração pré ou hemodia e filtração pós. Eu posso, ao invés de fazer dialisato aqui, fazer reposição pós aqui e reposição pré aqui, e aí eu faço hemodia e filtração com reposição pré e pós, mas eu não posso fazer hemodia com reposição pré e pós, porque eu só tenho dois roletes, tá? A não ser que eu não use citrato, se eu não usar citrato, o citrato ele é sempre uma bomba pré-capilar, aí eu posso colocar uma solução de reposição aqui, e aí eu faço como se fosse aqui pré-capilar, aqui pós-capilar e aqui dialisato. Aí eu consigo fazer hemodia e filtração com reposição pré e pós-capilar. Mas também, gente, assim, não tem vantagem, né? Não tem por que a gente fazer esses malabarismos, se eu precisar usar citrato, põe citrato e escolha o pré ou pós, isso aí, né? É o mais... Atualmente no HC, a gente tem usado como padrão fazer hemodia e filtração com reposição pós-capilar, quando a gente tem máquina que faz hemodia, ou hemodiálise, quando a gente tem máquina que não faz hemodia, tá? E por que isso? Porque quando eu faço hemodia e filtração, eu divido os meus fluxos, né? Então, a gente faz dois terços de dialisato e um terço de reposição. E aí, como é um terço só de reposição, eu posso me dar o luxo de fazer pós-capilar, porque dificilmente vai coagular, porque minha fração de filtração vai dar muito baixinha. Se eu tiver, sei lá, querendo fazer 2,4 de dose e fizer dois terços de um terço, vai dar 800 ml a hora só de reposição pós. Então, a fração de filtração vai ficar irrelevante, porque a dose acaba sendo baixa da convecção propriamente dita, né? E a gente acaba usando pós-capilar também, porque os protocolos das máquinas novas, que são a Omni e a Multifiltrate, eles sugerem reposição pós-capilar. Então, por isso que a gente acabou deixando como padrão, quando faz hemodia e filtração, faz reposição pós-capilar e quando a gente não tem máquina que faz hemodia, por exemplo, a Daiapath, a gente escolhe a hemodiálise ao invés de a hemofiltração. Isso tem sido o nosso protocolo atual. E aí, na Prisma, particularmente, essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que essa aqui pode ser dialisato ou reposição pós, e essa aqui pode ser reposição pré ou pós, é por causa disso aqui, ó. Eu vou ampliar esse pedacinho aqui. Então, tá vendo que aqui tem um preguinho, olha? O verde é o dialisato e o roxo é reposição, tá? Então, essa alça aqui, ela pode me liberar dialisato, que é o que está liberado aqui no caso, e se o preguinho subir e comprimir esses, ele me libera reposição pós-capilar, ó. A linha venosa chegando aqui, esse aqui é o catabolha pós-capilar. E aqui, eu tenho a mesma coisa, eu tenho aqui um preguinho pra baixo que está comprimindo aqui, e está me liberando a reposição pós-capilar, e se esse preguinho sobe e comprimiu de cima, ele me libera reposição pré-capilar, tá? Então, é por isso que, nesse caso, eu estou fazendo hemodia, filtração com reposição pós. Se eu quisesse fazer reposição pré, eu subia esse preguinho. Se eu quisesse fazer hemofiltração, reposição pré e pós, eu subia esse, subia esse. Então, é assim que a Prisma trabalha, né? Na hora de fazer as terapias. Então, gente, na hora de escolher entre hemofiltração e hemodiálise, eu tenho que levar em consideração, um, o tamanho das moléculas que eu desejo remover, né? Então, se eu acredito em citocínio, em molécula média, talvez valha mais a pena fazer hemofiltração. Se um paciente com rabdomiolise, eu acredito que tirar a mioglobina vai ser benéfico pra ele, eu posso escolher hemofiltração. Hemofiltração remove melhor do que hemodiálise, e eu sei que a hemodiálise com capilar de Heikatoff remove melhor do que a hemodi e a filtração. Eu não tenho a comparação só com a minha filtração ainda, mas eu não tenho certeza se isso é um benefício clínico pro paciente, mas se eu acredito que essa remoção seja eficiente, eu posso escolher essas modalidades. Depende um pouco do tamanho das moléculas que eu não desejo remover, né? Então, se eu tô, de repente, dando colistina pro meu paciente, que é uma molécula grande, eu não quero tirar, eu não quero que isso seja removido na terapia. Talvez valha mais a pena trazer pra hemodiálise do que pra hemofiltração. Tem que levar em consideração a anticoagulação, sendo que a diálise parece melhor do que a hemofiltração em relação à coagulação do sistema. A eficiência do filtro e necessidade de troca de capilar, né? Porque se eu lembro que a hemofiltração eu tenho mais a dissorção, eu vou ter que acabar tendo uma maior troca de capilar porque eu tenho um maior clogging, né? Então, do sistema, então, em relação à economia, a hemodiálise parece um pouco mais favorável nesse sentido. E o calibre do catéter utilizado, né? Porque se eu tenho um catéter que é um calibre menor, eu vou necessariamente ter que usar um fluxo de sangue menor, vale mais a pena fazer hemodiálise. Se eu tenho um catéter que tem um capilar maior, que eu me permita um fluxo de sangue maior, eu posso me permitir fazer uma filtração que exige um fluxo um pouco maior, tá? Então, são essas as coisas que a gente leva em consideração na hora de escolher um ou outro. Em relação à hemodiafiltração e à hemodiálise, desfecho, a gente não tem diferença, né? Então, de mortalidade, de recuperação de função, essas coisas. O que eu particularmente acho benéfico em relação da hemodiafiltração em relação a hemodiálise é que você divide os fluxos e divide um pouco os efeitos colaterais. Então, como eu tava falando pra vocês, se eu tenho 2,4 centos e divido 2 terços de alisato e 1 terço de reposição, que é o protocolo que a gente usa, eu vou fazer 1.600 de hemodiálise e 800 de reposição. Então, eu nem vou ter uma dose de diálise tão alta e nem uma dose de reposição tão alta. Então, em relação à reposição, isso me ajuda em relação tanto à desaturação, se eu fizer pré-capilar, quanto à fração de filtração, se eu fizer pós-capilar. Em relação à diálise, eu ainda não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar que pra otimizar minha terapia, eu tenho que ter uma dose de dialisato que seja até 1 terço do fluxo de sangue. Então, se eu deixar uma dose muito, muito alta de dialisato em relação ao fluxo de sangue, eu também perco um pouco, meu custo-benefício não é tão bom, eu perco um pouco de dialisato que eu gasto à toa. Então, essa questão de dividir em hemodi a filtração, é bom que você dá uma dose pequenininha de uma, uma dose pequenininha de outra, uma dose boa total e meio que quebra os efeitos colaterais de todos eles. Então, é a mesma coisa quando eu dou dois antipertensivos diferentes, né? Eu tenho um pouquinho de efeito colateral de um, um pouquinho de outro e não somo. Então, a ideia de fazer hemodia e não hemodiáris e só, quando a gente tem uma máquina que permite hemodia, é mais essa em relação à coagulação, à otimização da terapia do que em relação ao desfecho clínico mesmo. Dose. Tô falando demais, né? Vou tentar agilizar um pouco. Bom, 2000, o primeiro estudo que teve em relação à dose de terapia contínua foi o estudo do Ronco, esse estudo é famoso. Ele fez só a hemofiltração e aí ele comparava a dose de 20mL quilo hora, 35mL quilo hora e 45mL quilo hora. E aí, o que ele percebeu é que o grupo que fez 20mL quilo hora tinha uma sobrevida bem menor do que o grupo que fez 35mL quilo hora. Isso foi particularmente importante no grupo sepse. Então, no grupo sepse, o grupo que fez uma dose maior parecia realmente ter uma sobrevida maior. E aí, nessa época, ainda 2000, ainda se acreditava na questão da hemofiltração com remoção de citocinas. Então, a gente acreditou por algum tempo. Quando eu era residente, era nisso que a gente acreditava. Que a gente tinha que fazer pelo menos 35mL quilo hora de hemofiltração, principalmente nos pacientes sépticos. Só que depois de um tempo, 2008 e 2009, começaram a sair trabalhos maiores, que são o ATN e o renal, mostrando que isso não era bem verdade. Então, o ATN, ele comparou uma terapia intensiva com uma terapia conservadora. E aí, quais foram os grupos? O grupo intensivo, ele fazia ou diálise intermitente seis vezes por semana ou hemodiafiltração 35mL quilo hora. E o grupo conservador fazia ou intermitente três vezes por semana ou hemodiafiltração dose defluente, dose total 20mL quilo hora. E olha o que aconteceu com a mortalidade. Nada, não mudou nada. Igual, idêntico. Aí, ah, mas isso aqui misturou muito, né? Tem intermitente com contínua. Esse trabalho não é sério. Aí, saiu no ano seguinte o renal, que fez só em terapias contínuas, hemodiafiltração, dose defluente de 25 contra 40mL quilo hora. E olha o que aconteceu com a mortalidade. Nada, zero. E é desses dois trabalhos, gente, que a gente fala atualmente que a dose de terapia contínua tem que ser de 20 a 25mL quilo hora de dose ofertada. Para poder ofertar de 20 a 25, a gente prescreve em geral de 30 a 35. Depois eu vou comentar para vocês por quê, porque a gente tem algumas perdas, tá? Isso aconteceu, inclusive, nos subgrupos com sepsis, né? Essa mortalidade igual em alta ou baixa dose. E aí, as pessoas que acreditavam em alta dose se revoltaram, falaram, não, mas é porque esses trabalhos usaram hemodiafiltração. E se eu tô pensando em remover citocínio inflamatório, eu tenho que falar só de hemofiltração, só de convecção. Foi por isso que não mudou a mortalidade. E também tem uma coisa, porque quando eu aumentei a dose, eu tirei mais antibiótico, pode ser que seja por isso. Então, tem que corrigir. Aí, em 2013, saiu o Ivoar, que é um estudo que fez avaliação de pulso de hemofiltração. Então, olha só, esse estudo pegou pacientes com ira, com choque séptico, necessariamente, então, eram todos com sepsis, hemofiltração pura, então, era todo mundo com vexão, pra não falar que não removeu citocina, antibiótico, dose full por todos os grupos, então, pra não falar que não teve correção pro antibiótico, e comparou, dose de 35 contra 70, era o pulso de hemofiltração, pra poder ver se isso fazia diferença. E olha a mortalidade. Então, aqui, gente, acabou, né? Estudo de dose, não tem mais por que ficar fazendo, realmente, 20 a 25 parece uma dose adequada, doses maiores não parecem ser melhores do que isso, então, é realmente por isso que o Cadigo dá esse objetivo. E quando eles falam de dose de efluente, efluente é tudo, tá? Então, assim, emodir a filtração, eu considero o componente de dialisato, o componente de convecção, né, de filtração, considero o quanto que eu tô removendo de citrato, o quanto que eu tô removendo de cálcio, o F, então, tudo que sai pela membrana, eu considero como dose, tá? E aí, uma subanálise do ATN, depois de um tempo, mostrou, inclusive, que os pacientes que fizeram a terapia intensiva, né, então, que fizeram a dose mais alta, eles tiveram um risco de quase 30% maior de redução de débito urinário, né, então, os pacientes que fizeram a terapia mais intensiva, tiveram uma perda maior de débito urinário, e aí ficou a dúvida, putz, então, será que uma dose maior é, inclusive, prejudicial? A gente não sabe, pode ser, por quê? Pode ser que não seja, porque a relação entre intensidade e a dependência de diálise em 28 ou 60 dias, ou seja, a longo prazo, não foi diferente, então, talvez não seja tão maléfico assim, só que, ao mesmo tempo, o grupo que fez uma terapia intensiva precisou de mais vasopressor, inclusive de hipotensão que precisou de descontinuação do tratamento, desculpa, isso aqui não foi significativo, hipotensão que teve necessidade de intervenções, e além disso, o tratamento intensivo levou a uma taxa maior de hipocalemia e de hipofosfatemia, porque vários serviços não manipulam banho, então, acabou que tem uma remoção maior de eletróides, a gente manipula, mas vários serviços no mundo não manipulam por conta de risco de contaminação, então, acaba que faz mais distúrbio hidratrolítico, será que isso daqui levou a mais eventos cardiovasculares? Então, será que mais hipotensão fez uma NTAzinha que não precisava ter feito, ou de repente uma cardiorrenal e isso acabou diminuindo o débito urinário? Pode ser, então, o que a gente sabe é que doses maiores não parecem melhores e talvez possam ser piores, então, a gente não costuma passar realmente desse objetivo de 20 a 25 de dose ofertada a 30 a 35 de dose prescrita, tá? É claro, gente, que isso é uma indicação geral para a maioria dos pacientes para começar a terapia. Se de repente eu começo a terapia e vejo que eu preciso de mais remoção de uréia, meu doente está muito catabólico, ou então não está removendo lactato, eu posso aumentar a dose naquele paciente particularmente, né? Mas para começar a terapia como uma coisa geral, é essa dose que a gente objetiva, por isso que o Cadigo fala isso, tá? E aqui eu trouxe um trabalho que é do pessoal lá de San Diego que fala um pouco de por que a gente dá essa dose de 30 a 35 objetivando 20 a 25, então mostrando um pouco das perdas que acontecem, né? Então, eles fizeram hemodia-filtração e aí eles já fizeram várias correções, então o clearance prescrito foi o clearance de dialisato mais o clearance convectivo, então difusão mais convecção. As fórmulas parecem horríveis, gente, mas é tudo que vocês já sabem, calma. Sendo que a ultrafiltração ele considerou tudo que saiu, então tanto a reposição quanto a UF, cálcio, citrato, enfim, a UFnet, tudo que foi removido. Ele corrigiu o clearance para diluição pré-capilar, ou seja, a desaturação. Então fez aqui o fluxo de sangue sobre o fluxo de sangue mais reposição, então ele só corrigiu para a desaturação. E aí, mesmo corrigindo para a desaturação, mesmo corrigindo o fluxo de plasma para o fluxo de sangue vezes o menos hematócto, mesmo fazendo todas essas correções, ele fez o seguinte, eles pegaram o FUMBUM, que é o CIL, eu já tinha comentado com vocês, e tentaram ver qual foi o clearance real. Então eles viram a dose que eles estavam prescrevendo já, considerando toda essa remoção e a dose que foi realmente ofertada para o paciente. E o que eles perceberam é que a dose prescrita, estimada e obtida era bem diferente, principalmente quando você avançava nos dias de filtro. Então quanto mais velho o filtro, maior era essa diferença, mostrando aquela questão da absorção, do clógeno do capilar. Então quando você passa os dias, você vai tendo perda de eficiência do seu capilar por conta dessa absorção de proteínas. então você pode ter uma diferença de até 30% na dose prescrita. E é fora o downtime, o tempo que a máquina fica desligada porque o doente vai para tomo, vai para o banho, vai fazer eletroencefalo. Então todos esses fatores fazem com que a gente estime 30 a 35 para chegar em 20 a 25 ml por quilo por hora de dose de terapia contínua. Então na hora de escolher a dose eu vou ter que levar em consideração se eu estou usando a mesma filtração pré-capilar, considerar que tem taxa de desaturação, então tenho que fazer um pouquinho mais talvez para considerar isso. Tem que considerar que pode ter uma redução na dose por conta da absorção de proteínas, então por isso que a gente dá essa dose um pouquinho maior. Considerar o downtime do procedimento, que é isso que a gente falou, então exame, cirurgia, troca de capilar porque coagulou, enfim. O que eu já comentei com vocês, que isso tudo é dose inicial, a manutenção devem levar em conta as necessidades de cada paciente, então a gente não tem um estudo que vai dizer para aquele paciente particularmente agora que você já começou com a dose se você deve aumentar ou não, isso é muito feeling de como as coisas estão indo, que você pode aumentar ou diminuir a dose ao longo da terapia, isso não tem problema. E se o banho puder ser ajustado, os distúrbios hidreletrolíticos são raros. A gente manipula banho no hospital, tem um risco um pouco maior infeccioso, mas o risco eletrolítico é muito menor, então a gente não costuma ter hipernatremia nem alcalose com citrato, a gente não costuma ter hipocalemia nem hipofosfatemia com diálise mais prolongada, porque a gente vai ajustando os eletrólitos. Quando você tem um banho pronto, você tem um risco infeccioso menor, mas você tem mais chances de fazer distúrbio hidreletrolítico, principalmente se você dá uma dose mais aumentada, tá? Continuo versus intermitente. Então eu sei que a terapia intermitente tem uma duração menor do que a contínua, graças a Deus, essa é a definição. O clearance em ml por minuto da intermitente é muito maior, claro, porque eu dou 300 ml por minuto quando é que eu tô dando 40 ml por minuto, a gente já fez essa conta. Só que a hora que eu associo e faço isso em remoção diária, de ureia, elas são equivalentes, né? Então a contínua, ela vai devagar e sempre. Então no final das contas elas se equivalem, o aumento do tempo equivale ao baixo fluxo, tá? E aí demora, mas a longo prazo a contínua remove mais. Então aqui falando de ureia e de creatinina, quando começa a intermitente é mais eficaz, só que aí a contínua vai, 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 e a longo prazo ela acaba removendo mais substâncias do que a intermitente, tá? E aí depende um pouco do que eu quero. Se eu tenho pressa na remoção, eu tenho que indicar intermitente. Se eu não posso ter pressa, eu tenho que indicar contínua. E o que eu quero dizer com pressa? Por exemplo, intoxicação. Se eu tenho um paciente com intoxicação por metanol, eu vou querer remover isso rapidamente, eu vou querer otimizar a pH, né? Então eu sei que quanto maior o fluxo de sangue, menor a meia-vida do etanol. Maior o fluxo de alisato, menor a meia-vida do metanol. O pH, eu consigo otimizar mais rápido se eu faço uma terapia intermitente do que em relação a uma contínua, né? Aqui, aqui a mesma coisa, né? Então mostrando quando eu faço a terapia contínua, cadê aqui? O tempo pra alterar o pH intoxicação por metanol é maior. Então se eu quero tirar rapidão, eu tenho que fazer intermitente. Mesma coisa potássio. Se eu tenho um paciente com urgência por hipercalemia, é intermitente, né? Porque a contínua vai demorar pra poder remover isso daí. É verdade que se eu tenho um paciente que tem uma hipercalemia e uma instabilidade hemodinâmica, eu tenho que escolher o que eu vou fazer, eu posso fazer duas coisas diferentes. Eu posso ou colocar uma intermitente sem perda pra começar desligar e ligar a contínua pra poder começar a fazer remoção de fluidos ou eu posso já ligar a contínua de cara, começo uma dose um pouco maior de cara, deixo um banho sem potássio ou com menos potássio de cara e depois eu ajusto o potássio. Essa é uma outra opção também quando a gente tem que tirar rápido o potássio, mas o doente tá instável, por exemplo, né? E tem situações em que eu não posso ter pressa na remoção de solutos. Por exemplo, uma lesão cerebral aguda. Por exemplo, um paciente com insuficiência hepática que tem risco de herniação cerebral. Por quê? Porque se eu removo rápido a ureia, eu vou reduzir bruscamente a osmolaridade. Então, eu sei que a minha pressão intracraniana em pacientes em terapia intermitente ela é maior do que pacientes em terapia contínua, justamente por conta dessa questão de variação de osmolaridade. E além de não poder variar muito ureia e sódio, eu não posso corrigir muito rápido a acidose em situações de lesão cerebral aguda. Por quê? Porque eu tenho risco de hipertensão intracraniana, né? Porque eu sei que quando eu oferto rapidamente bicarbonato, o bicarbonato ele não entra rápido a barreira, ele não passa rápido a barreira hematoencefálica. Então, ele não entra rápido no cérebro. Só que o bicarbonato junta com o CO2, vira CO2 e água e o CO2 sim difunde rapidinho para as células cerebrais. E aí, eu posso fazer uma acidose intracelular que piora, porque aí eu vou fazer produção de osmoides ideogênicos intracelulares e vou aumentar o risco de fazer edema cerebral. Então, para paciente que tem risco de edema cerebral, eu não posso baixar rápido a ureia, eu não posso variar muito o meu sódio, isso a gente já sabe da clínica médica, e eu não posso corrigir rápido a minha acidose, porque senão aumenta a acidose intracelular e a produção de osmoides ideogênicos. Então, nessas situações, eu quero fazer devagar, tudo bem lentinho. Então, por isso, eu tenho preferência por fazer terapia contínua. Além do que, em terapias intermitentes, eu tenho uma chance maior de fazer hipotensão, dependendo da remoção de ultrafiltrado que eu tiver. E eu sei que quando eu tenho uma queda de pressão arterial, olha o que acontece com a pressão intracraniana. Aumenta. Então, a terapia contínua, ela realmente parece um pouco melhor para pacientes com lesão cerebral aguda com risco de hipertensão intracraniana. Então, na lesão cerebral aguda que eu tenho que remover a ureia lentamente, manter um sódio alto, elevar, assim, constante, corrigir lentamente essa dose, evitar a estabilidade hemodinâmica, a contínua parece realmente uma opção melhor. E, além disso, eu posso falar de pressa na remoção quando eu falo de solutos, que foi o que a gente acabou de falar, e posso falar de pressa na remoção em relação ao volume. Então, eu sei que se eu comparar a população geral em diálise e em UTI, vocês vão ver imensos trabalhos, vários trabalhos, principalmente os mais antigos, que comparam que diálise intermitente e diálise contínua não tem diferença na mortalidade, então, teoricamente, não teria diferença entre os métodos. Calma, gente. Primeiro que, assim, essa população estudada era uma população com, sim, com droga vasoativa, mas com doses baixas de droga vasoativa. Ninguém vai estudar contínua verso intermitente com paciente com micrograma quilominuto de noradrenalina. Isso não passa nem em comitê de ética. E se você for ver esses estudos, é tudo assim, 5, 6 ml hora de noradose padrão, é tudo dose baixinha. Então, paciente com realmente instabilidade hemodinâmica não foi estudado e nem vai ser. Esses pacientes não têm porquê. E, além disso, depende um pouco de quanto eu preciso remover de volume desses pacientes. Eu tenho estudo agora mais recente, então, aqui do JAMA 2019, mostrando que, se eu faço uma remoção muito rápida de ultrafiltração, isso está associado a aumento de mortalidade. Então, aqui mostrando em forma de variável contínua a taxa de ultrafiltração, para cada aumento de 0,5 ml por quilo por hora, na taxa de ultrafiltração, eu vou aumentando a minha taxa de mortalidade. E, na hora que ele compara 1,0, 1,75, menos do que isso e mais do que isso, eu vejo que, acima de 1,75, eu aumento muito a minha mortalidade também dos pacientes. Então, talvez uma taxa mais próxima de 1 ml por quilo por hora seja um pouco mais apropriada para esses pacientes. além disso, eu sei que a terapia substitutiva está associada com o stunning do miocardio. A gente já sabe isso bem de paciente crônico, então, quando o paciente crônico faz diálise, ele faz stunning do miocardio, tem um miocardio atordoado que atrapalha um pouco a função cardíaca no momento da diálise, isso pode trazer várias das alterações hemodinâmicas que esses pacientes apresentam, pode explicar um pouco da hipotensão que muitas vezes eles fazem, da maior mortalidade cardiovascular que esses pacientes têm, e em paciente agudo está começando a sair algumas coisas. Então, eu sei, por exemplo, isso aqui é um estudo com ira em pacientes estáveis que faziam diálise clássica, então, intermitente, 4 horas. Eles faziam uma taxa de ultrafiltração que nem era tão alta, gente, era 5,5 ml por hora. Um paciente estável, que eu estou lá, era uma clássica. O F média que eles faziam em 4 horas era de 1,5 litro. Tá, baby, né? Tá bom. Mas olha só, mesmo assim, o stunning do miocardio deles pré-diálise e pós-diálise mudava totalmente. Eles tinham o miocardio atordoado pós-sessão, mostrando que mesmo terapias que pareceriam leves fazem stânio do miocardio. E na hora que a gente vai ver paciente em contínua, isso também parece verdade. Então, tá começando a sair cada vez mais, mostrando que conforme você vai passando o tempo de contínuo, você vai tendo um número maior de segmentos miocardicos atordoados. isso pode acontecer tanto pra pacientes com fração de ejeção alta acima de 45%, quanto pra pacientes com disfunção miocárdica. Então, esse trabalho aqui mostrou uma UF boa até, olha, então, era 1,1 ml quilo hora que a gente já tinha acabado de ver aqui que talvez fosse uma UF padrão pra gente seguir e mesmo assim ela pode fazer stânio do miocardio, miocardio atordoado. Então, a gente não tem um valor muito certo pra seguir, mas a gente sabe que perto de um talvez seja meio que o limite de segurança, mas mesmo assim com risco de fazer miocardio atordoado. Por que que eu tô dizendo isso? Porque é super comum a gente ver o paciente que tá com balanço positivo, eles querem ir na UTI e fazer 200, 300 ml a hora de UF. Cara, o paciente não ganhou tudo de um dia pro outro, ele não precisa perder tudo de hoje pra amanhã. Eu tô fazendo contínua justamente por isso, porque eu quero que ele perca devagar e sempre, é com os dias que ele vai perder. Então, não adianta eu querer perder tudo agora porque eu tô morrendo depressa, porque eu quero desligar logo. A gente precisa tomar cuidado também de tentar deixar uma outra filtração que seja segura do ponto de vista cardiovascular. E aí, pra pacientes que estão mais instáveis ou que precisam de uma remoção maior de volume, a contínua parece um pouco mais apropriada por conta disso, porque eu consigo dar uma taxa menor. Usualmente, a gente usa taxas assim, 50, 100, 150 ml a hora. Não que não possa ser quebrado, tá gente? Eu posso fazer 80 ml por hora, isso aqui é uma coisa que é convenção a gente usar de 50 e 50. Eu posso quebrar a minha UF em 80 ml por hora, por exemplo. E aí, eu preciso lembrar que, por exemplo, se eu fizer 100 ml por hora em 24 horas, eu vou ter removido 2.400 ml no final. E assim as contas vão, 50 ml por hora, 1.200 ml no final. E aí, eu vou definir a minha UF um pouco baseada na tolerância do paciente, um pouco baseada na necessidade do paciente. Então, se eu vejo, por exemplo, que ontem ele estava fora de diálise, ele positivou, sei lá, 1.500 ml em 24 horas. Se eu der 50 ml por hora, provavelmente ele vai positivar 300, né? Porque 50 ml por hora, ele vai perder 1.200, mas ele ganhou 1.500 ontem, então ele vai positivar ainda. Se eu deixar 100 ml por hora, ele vai negativar perto de 1.000 em 24 horas. Isso é bom pra ele, não é? Será que eu deixo uns 80, então, pra negativar um pouco menos, mais perto de 500? Então, o quanto eu vou dar de UF depende um pouco de qual velocidade que eu quero, de quanto que o paciente está recebendo, qual que é a necessidade dele e qual a tolerância dele, né? O ideal é o balanço neutro, né, gente? Assim, depende um pouco de como o paciente vem. Se ele já vem de um positivo prévio, eu vou ter que dar um negativo um pouco mais intenso. Se ele vem de um negativo prévio, eu não vou dar UF, eu vou querer um positivo. E lembrar que a gente, mesmo quando quer negativar, a gente não ultrapassa muito de 500 a 1.000 ml de balanço por dia, porque ele não precisa fazer tudo hoje, né? Ele pode fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. A gente seca um pouco a prescrição, limita um pouco o que entra. Então, para também não dar uma carga muito alta de outra filtração, porque isso pode ser ruim do ponto de vista cardiovascular, tá? Em relação a, mais um pouquinho de comparação de intermitente e contínua, para grupos gerais, praticamente não tem diferença. Então, eu trouxe aqui uma meta-análise que vê em subgrupos. O que eu vejo é que para quem ganha muito, né, quem precisa perder muito volume, então ganha o diário maior do que 2 kg por dia, parece que favorece mais a contínua, porque aí eu consigo ter uma perda mais constante. Para quem tem um sofá cardiológico, que é dose de droga de noradrenalina baixa, talvez favoreça mais a intermitente, né? Porque, aí é um paciente que não precisa tanto, que vai precisar levantar, deambular, então, talvez a intermitente seja um pouco mais apropriada. Para os outros contextos, meio que tanto faz, né? Então, a contínua é ruim para quem não está chocado, bom para quem está hipervolêmico, assim, só para ter uma base geral. E eu falei para vocês que o paciente que faz contínua vai precisar levantar, é ruim, né? Porque ele não consegue fazer reabilitação, fazer físio, é e não é, tá? Então, isso aqui ainda não é uma realidade no nosso serviço, mas já tem trabalhos começando a surgir de pacientes fazendo terapia de mobilização em terapia contínua, isso aqui é super legal. Então, esse trabalho, particularmente, ele fez algumas mobilizações progressivas, né? Então, o paciente primeiro só flexionava o quadril, aí depois ele começava a sentar na beirada da cama, e aí depois ele ficava em pé e andava em terapia contínua, olha que legal. Aí você fala, gente, mas isso aqui vai coagular a terapia com certeza, isso aqui, meu, o paciente não tinha cateter femoral, né? Porque, pelo amor de Deus, tinha, gente, olha só, aqui tinha 11 pacientes com femoral, aqui 9, e aqui 3. E aí, olha que engraçado, eles perceberam que o paciente pré-intervenção, durante a intervenção e pós-intervenção, mudava a patência do filtro. Então, pré-intervenção, o filtro tinha uma sobrevida menor do que durante a intervenção. Então, a gente ia pensar que o cateter ia colabar, ia parar, ia dar tudo errado. E nesse trabalho, particularmente, eles mostraram que durante a intervenção melhorou. Deve ser aquele paciente que é todo engrovinhado no leito, dobradinho, assim, que é a hora que levanta o cateter estica, dá uma melhorada. Então, assim, só mostrando pra vocês que terapia contínua não é uma limitação absoluta à fisioterapia, à mobilização. Tá começando a surgir agora, a gente ainda não faz isso de rotina no HC, mas é uma coisa que a gente precisa começar a pensar a fazer cada vez mais, porque, às vezes, o paciente precisa dar contínua e não tem por que a gente limitar o leito só por conta disso, né? No HC, o nosso protocolo de contínua é basicamente esse aqui. Então, a gente tende a optar pela terapia contínua quando? Um, paciente em hipercatabolismo. Então, por exemplo, rabdomiólise, que é aquele cara que você faz, tá com potássio 8, você faz diálise e vai pra 5, no dia seguinte tá 8, você faz diálise e vai pra 6, no dia seguinte tá 9, no dia... Então, se pra não ter que ficar fazendo toda hora, já liga uma contínua e deixa, né? Então, paciente que tá hipercatabólico, às vezes vale mais a pena ligar a contínua. Paciente com instabilidade hemodinâmica, por conta disso que a gente acabou de comentar. Então, principalmente se na hora acima de meio, tá? Se o paciente precisa de grande perda volêmica, às vezes ele não tá com droga nenhuma, tá com zero de droga, mas ele tá com 10 litros positivos, ele é um cara de opata grave, ele precisa tirar 3 litros, 4 litros por dia, ele não vai conseguir tirar 4 litros por dia com intermitente, então esse cara vai precisar de uma terapia contínua pra fazer a estimafora um pouco mais gentil. E se o paciente tem lesão cerebral aguda ou lesão hepática fulminante, porque isso leva a aumento de risco de herniação cerebral, tá? Então, por conta da questão de remoção rápida de ureia só, de correção de bicarbonato, essas coisas que a gente já comentou. Então, são essas as situações em que a gente tende a preferir a terapia contínua. Quando iniciar? Então, trouxe um trabalho de 2007 da doutora Lúcia, que foi feito lá no Emílio Ribas, que é o Dorthos Dialysis Time, né? Esse aqui foi um trabalho que ficou conhecido. Foram pacientes com leptospirose, então, aconteciam dois protocolos. Na primeira fase, 2002 a 2003, o paciente com lepto chegava, e aqui, gente, é importante falar que eu tô falando de lepto grave, tá? É lepto com hemorragia alveolar necessariamente, com híron ligúrica. Não é qualquer leptozinha, não, porque logo depois que saiu esse trabalho, qualquer lepto que aparecia, eles queriam que a gente realizasse de cara, né? Mas isso aqui é lepto grave, tá? É paciente entubado, com hemorragia alveolar, e tudo. Então, em 2002, 2003, o paciente chegava, eles admitiam, aí no dia seguinte, quando fosse passar a visita da nefrologia, aí ela indicava diálise. A partir de 2004, era o seguinte, o paciente chegava meia-noite, eles ligavam para o doutor, eles falavam, vem que chegou o lepto, ela saia da casa dela, pegava o carrinho, até o Emílio Ribas e ligava a diálise o mais rápido possível. E aí, o tempo do ortodiálise, né? Da chegada até a diálise, diminuiu drasticamente e olha a mortalidade, acompanhou, foi junto, mostrando que você demorar a ligar a terapia num paciente que precisa, pode impactar a imortalidade. Só que aí, depois de um tempo, começaram a vir os outros trabalhos falando de timing de diálise. E aí, os dois primeiros que apareceram foram o Akiki e o Elaim. Eu vou comparar os dois particularmente primeiro, porque os dois saíram com uma semana de diferença. Saiu o Akiki, deu uma semana, saiu o Elaim. E eu queria falar pra vocês do desenho desses estudos que foi completamente diferente. Então, o Akiki fazia o seguinte, eles pegavam pacientes com ira, estágio 3 de Akin, pacientes graves que precisavam de vasopressor ou catecolamina, ponto. Então, eu sei que eles tinham uma ira grave, Akin 3, e que eles, em algum momento, foram graves, porque estavam com vasopressor. E aí, tendo isso, eles já randomizaram, precoce e tardio. E aí, o que eles viram é que o paciente não fez a menor diferença de alisar precoce ou tardio, porque isso não mudou a sobrevida. E mais do que isso, 51% dos pacientes que entraram no grupo tardio precisaram de alisar. Os outros 49% nunca precisaram de alisar, mostrando que, talvez, no grupo precoce, metade das diárias tenha sido à toa. Só que eu queria chamar a atenção que, assim, esses pacientes tinham uma ira grave, mas eu não sei como é que eles estavam evoluindo. Eu tenho aqui uma foto, não tenho um filme. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que fez uma ira por contraste. Ele tinha, sei lá, 1.8 de creatinina de base, ele fez um contraste e foi pra 4. Ele fez um Akin 3, não fez? A ira dele é grave. Mas esse paciente é necessariamente grave? Ah, é uma ira por contraste, daqui a dois dias vai passar, vai melhorar, não precisa realizar esse paciente necessariamente. Então, ter uma ira grave não significa necessariamente que o paciente está grave. Ah, mas peraí, eles tinham catecolamina aqui necessariamente no Aiki. É, mas como é que eu sei se ela está subindo e descendo ou está estável? Eu não sei, eu peguei uma foto do paciente. Então, é completamente diferente você pega um paciente que está com Nora em ascensão do que um paciente que está com Nora em queda. E esses pacientes entraram todos no mesmo saco aqui nesse trabalho, tá? Vou comparar com o Elaim. O Elaim fez o quê? Ele pegou o paciente em Aiki. Estágio 2, que era até um pouquinho mais precoce, né? Do que o Aiki em relação à ira. Os pacientes tinham que necessariamente estar em uso de catecolaminas e um Enigal acima de 150 para garantir que realmente isso era uma disfunção renal, né? Que isso não era pré-renal. E tivesse um dos critérios. Cepsis grave, sobrecarga volêmica, disfunção orgânica não-renal em progressão. E atenção, gente, isso aqui que eu acho que foi o pulo do gato. Porque um monte de gente vê o Elaim e fala, ah, eu não tenho Enigal e agora eu nunca vou conseguir fazer o protocolo. Enigal foi o que menos importou. Teve seis pacientes, se eu não me engano, tem um número que eu já mostro para vocês, teve seis pacientes que entraram no protocolo por causa de Enigal. O resto, o Enigal não fez diferença porque eles já tinham os outros critérios. E o pulo do gato foi isso aqui, olha, disfunção orgânica não-renal em progressão, sofá não-renal em progressão. Então, o paciente que está com uma ira e subindo nora ou caindo plaqueta ou piorando cabeça, né, ficando mais confuso. Então, o paciente que está piorando no filme. Isso aqui eu acho que foi o que fez diferença. Porque aqui, nesse trabalho, eu mostrei que a diálise precoce reduziu a mortalidade em relação à diálise tardia. Então, o desenho dos estudos foi completamente diferente. Isso faz total diferença. Então, nesse trabalho que teve pacientes que estavam em progressão, o grupo tardio, 91% precisou dializar, bem diferente dos 51% do AQQ. Então, eu acho que esses trabalhos eles não são conflitantes, eles se somam. Eu mostro que eu não devo ser precoce demais, não é toda a ira que eu devo entrar com diálise. O AQQ me mostrou que isso pode ser prejudicial, mas eu tenho que evitar ser tardia. Se o paciente está em pior, eu não posso demorar, porque isso muda a mortalidade, tá? E aí, comparando um pouquinho mais do Elain com a Kiki, eu já tinha comentado que 49% dos pacientes com a Kiki do grupo tardia não precisaram de diálise, então metade não precisou. E, obviamente, o grupo precoce teve mais complicações associadas à diálise, então teve mais infecção associada ao catéter, teve uma recuperação de diurese mais tardia, meio compatível com aquele grupo que mostrava que a diálise mais intensa também diminuiuia com a diurese, então dialisar quem não precisa não é bom, né? É isso que o A Kiki me conta. E o Elain me mostra que quando eu tenho critérios de gravidade maiores, ou seja, quando eu pego um paciente com sofanorronal em progressão, poucos realmente não precisaram de diálise, né? Então, aqui, 231 foram randomizados, aí aqui do grupo tardio. 108 precisaram de diálise e dos que não precisaram, olha, dos 11 que não precisaram, 6 não progrediram para estágio 3, então tá, 6 realmente foram bons, só que desses 6, 3 morreram antes de progredir, por isso que eles não progrediram, 3 realmente recuperaram, aí, então 3, e 2 morreram em um ano. Então, quer dizer, desses 6 que seriam bons, na verdade, 3, né? Outros 3 recuperados espontaneamente, 3 morreram, bom, aqui foi o que eu já falei, desculpa. 4 foram porque violaram o protocolo e 1 porque não tinha máquina, ou seja, poucos realmente não precisam quando você trata de um doente mais grave, né? No A Kiki, o grupo tardio, que, né, pareceu que não foi tão diferente assim do precoce, se a gente for ver hemorragia, no grupo tardio, foi maior a incidência de hemorragia do que no grupo precoce. Estou mostrando aqui também o paciente em uremia, tudo bem, não mudou mortalidade, teve mais complicação, tudo, mas eu não posso deixar o paciente tão urêmico também, porque eu vou ter repercussão, né? E o Elayn me mostrou, já na primeira análise em 90 dias, que o paciente que fez a diálise precoce teve uma chance de recuperação maior do que do grupo tardio, em 90 dias. E mais do que isso, a análise do Elayn de um ano mostrou que esse desfecho primário make, né? O desfecho composto de disfunção renal persistente, dependência de diálise e mortalidade, um ano depois que esse paciente tinha dializado, ainda continuava protegendo a diálise precoce. Então, a mortalidade de quem recebeu a diálise tardia um ano atrás ainda era maior em relação a esses desfechos, a mortalidade, né? E os desfechos todos renais. Então, nos pacientes que realmente precisam, é ruim a gente atrasar, tá? E aí, depois disso, vieram mais dois estudos, o IDO, o ICU e o START, a IKI, desse ano. Eu vou mostrar só o desenho deles pra vocês e vocês já vão me falar se o resultado foi esperado ou não, tá? Então, o IDO, o ICU, foi basicamente o AQQ da sepse, né? Então, eles pegavam pacientes acima de 18 anos com choque séptico inicial, com até 48 horas de início de droga vasoativa e mira Rifle F, que, né? O equivalente a I1 aqui em 3. E pronto, isso. Então, eles não consideravam a gravidade em progressão do doente. O que vocês esperariam de mortalidade? A mesma coisa do AQQ. Alguém esperava alguma coisa diferente disso? Não. Então, por isso que foi igual. E o START, AKI, que saiu esse ano, eu queria trazer um pedaço do supplemental data pra vocês verem, porque eles fizeram os critérios de inclusão, de exclusão, não sei o quê, mas olha que interessante que eles faziam. Então, na hora que o paciente preenchia todos os critérios de inclusão, ele era considerado provisoriamente legível. Porque aí, o próximo passo era você conversar com o clínico responsável por ele e perguntar o seguinte. Clínico, aqui, aqui, clínico, você acha que a terapia de substituição renal deve ser iniciada imediatamente para esse paciente? Se a resposta fosse sim, o paciente era excluído do protocolo. ou seja, o principal critério para você começar precocemente ou não, que é o jeitão do paciente, é o shape score, que a gente fala assim, se ele está piorando. Então, o principal critério, esse paciente era excluído. Então, os pacientes que o clínico sentia que estavam sendo mais graves, nem entrava no protocolo. O que a gente esperaria de um trabalho desse, de mortalidade? nada, sem diferença da precoce contra a tardia. Então, o que eles falam é o seguinte, ah, mas tem muito mais trabalho de precoce contra a tardia mostrando que não faz diferença. O Akiki, o Aideal e o Start. É só o Elaen, que é um centro único, que mostra que tem benefício. Mas, peraí, foram estudos completamente diferentes, sendo que Akiki e Aideal foram o mesmo desenho e o Start tira do protocolo os pacientes mais importantes, que são aqueles em que você tem um feeling que tá piorando, você tem um feeling que ele vai precisar de começar imediatamente e esse paciente nem foi randomizado. Então, só queria chamar atenção pra esses dados, porque vários intensivistas estão por aí todos achando que no final das contas não faz diferença, que você pode postergar, pode deixar a urea chegar em 300, e não é isso não. Depende do paciente que a gente tá falando. E mais um trabalho que nem ficou tão famoso, mas que eu achei genial, que fala essa coisa também de precoce ou tardio, é o trabalho que usa o Forosmit Stress Test. Eu vou comentar rapidinho do que é o Forosmit de Stress Test, vocês já devem conhecer, que é o seguinte, ele foi desenvolvido pra outra coisa. Eles pegavam pacientes aqui em um ou dois, sem depressão de volume, e faziam o teste de stress furosemida. Se o paciente já usava furosemida, 1,5 gramas por quilo, se o paciente não usava, 1,5 gramas por quilo. E aí eles viam qual que era a resposta furosemida, eles faziam um teste do tubulo, pra ver o funcionamento do tubulo desse paciente. O paciente que não respondia, que não urinava, ele tinha uma chance muito maior de evoluir pra ir a AQM3 do que o paciente que urinava. E a área sob a curva ROC foi de 0,87 pra predição. Super boa, né? Então, pacientes que urinam menos do que 200 ml nas primeiras duas horas tem alta chance de progredir de AQM1 ou 2 pra AQM3. É pra isso que foi feito o teste. E aí, olha que genial que eles fizeram em 2018. Eles pegaram pacientes que estavam em ira e aplicavam furosemida estresse teste. E aí, os pacientes que respondiam ou que não respondiam, quem respondia, beleza, respondeu. E aí, os pacientes que não respondiam, eles randomizavam em precoce e tardio. Quer dizer, então, o paciente que provavelmente vai ter que dialisar vão pra precoce e tardio. E a ideia é super legal, né? E aí, o que ele mostrou foi o seguinte, que os pacientes que responderam a furosemida estresse teste, 13% precisou dialisar no final das contas e quem não respondeu, 87% precisou dialisar. Ou seja, o furosemida estresse teste, ele diferenciou quem precisou e quem não precisou dialisar, né? Só que não fez diferença randomizar precoce versus tardio em quem precisou dialisar. Então, ele mostra pra gente mais uma coisa, ele mostra que nem todo mundo que precisa dialisar, precisa dialisar rápido. Então, eu acho que esses trabalhos, eles todos se complementam. porque assim, nem toda ira porque é grave precisa dialisar. Algumas iras vão precisar e o furosemida estresse teste talvez me mostre um pouco mais. O paciente que não responde à terapia com furo já é um tubulo mais acometido, é um paciente que já tem uma chance maior de precisar dialisar. Só que o paciente está grave o suficiente para precisar ser precoce, ele está com sulfonarenal de progressão, se ele tiver, eu não posso demorar. Se ele estiver bem, eu posso esperar, dar uma chance, ver se ele recupera. Então, eu acho que todos esses estudos, eles são complementares, eles não são contraditórios. E queria falar um pouquinho do SCAMP para vocês, que é um trabalho de 2017, que ainda está, eles ainda estão analisando alguns dados, que é um questionário para tentar orientar um pouco o médico se a gente deve ou não indicar terapia naquele momento. Então, o protocolo do SCAMP, o que que é? Ele é um algoritmo que pergunta para a gente, você está considerando dialisar nesse paciente? Sim. Você acha que esse paciente vai ter, qual a chance de morrer durante a hospitalização? Ah, possível, 25 a 75%, quase todo mundo cai aqui, né? Você acha que é fútil, não é? Enfim, a primeira fase é só para tentar entender o prognóstico, se você acha que vale a pena realmente ligar em relação ao prognóstico. E aí vem o protocolo do SCAMP mesmo, que é esse aqui. Então, aqui são indicações de urgência, aqui são indicações mais ou menos, e aqui são indicações sem urgência. Então, se o paciente tem pH acima de 7,3, potássio abaixo de 6, não tem nenhuma toxina dialisável, não tem sobrecarga volêmica, com débito urinário maior do que 500, não tem uma oré tão alta, se eu preencho tudo, o SCAMP me fala não dialise. Se eu tenho um ou dois desses critérios menos urgentes, ele também fala não dialise. Se eu tenho três ou mais desse aqui menos urgente, só que um qualquer do mais urgente, ele fala dialise, tá? Isso é recomendação do SCAMP. Mas, eu posso não seguir a recomendação do SCAMP. Ele pode falar dialise e eu falar não, não vou dialisar. Por que não? Porque eu acho que não vai ter benefício, porque não tá consistente com os objetivos de tratamento, porque eu acho que o rim vai recuperar, porque é X. Ou, o SCAMP fala não dialise e eu falo não, vou dialisar sim. Por quê? Porque ele tá com sobrecarga volêmica, apesar de não ser ameaçadora, ou porque eu acho que o rim vai piorar. E aí, aqui eu já queria chamar a atenção de vocês, porque a gente chegou a correr o SCAMP um tempo no HC e eu acho que a gente vai atrapalhar a estatística do SCAMP, porque, pelo menos os SCAMPs que eu preenchi, todas as vezes que eu discordei do SCAMP foram isso aqui. O SCAMP falava pra não dialisar e eu dialisava porque eu achava que o rim ia piorar. E eu vou mostrar pra vocês o que o SCAMP inicial deu. Então, eles viram aqui o seguinte, que quando o SCAMP recomendava dialisar, 57% não quis dialisar. Então, dois terços discordaram do SCAMP. E quando o SCAMP falava não dialise, 98% não dialisavam. Só 2% dialisavam. Ou seja, basicamente, discordar do SCAMP foi não dialisar quando ele indicou, que foi o contrário do que a gente fez no HC, né? E aí, por que as pessoas não dialisaram apesar do SCAMP ter recomendado? Metade porque eles acharam que a função do rim ia melhorar. Desses, 33% precisou de terapia e 50% morreu. Ou seja, previram errado, né? E aí, eles viram o seguinte, que para pacientes com mortalidade peredita alta não fez diferença porque, né? Muito graves, enfim, o SCAMP mesmo não teve diferença. Mas para pacientes com mortalidade peredita mais baixa, discordar do SCAMP aumentou a mortalidade. Então, ou seja, o SCAMP ele vale a pena para fazer a gente pensar e eu acho que essa antecipação de achar que o rim vai melhorar, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque aqui deu muito errado, né? Então, basicamente, quando que a gente, o que a gente orienta de indicações de início de terapia? As clássicas, né? Pacientes com hipervolemia grave, difícil controle, hipercaremia grave, S2 metabólica, uremia, principalmente associada a sangramento, alteração do nível de consciência, náusea, vômito, pericardite, mas mais do que as clássicas. Qual é a causa da ira, gente? Isso vai reverter rapidamente? Se é uma ira por contraste, depois de amanhã melhorou. Se é uma ira por sepsis, que eu nem sei ainda qual é o foco, meu bicho nem cresceu, eu nem sei se meu antibiótico está cobrindo, quer dizer, não vai melhorar tão rápido. Então, eu vou entrar um pouco mais precocemente do que uma ira por contraste, por exemplo. Além disso, dependendo da rapidez com que eu esteja prevendo que ela vai reverter, o paciente vai precisar de suporte até que ela se resolva? Porque dois dias de uma ira pós-contraste, ah, ele não vai precisar, né? Ele se resolve rapidinho. Agora, se eu estou com a perspectiva de que minha ira vai durar 10, 12 dias, provavelmente ele vai precisar de suporte. Então, mais importante do que o valor da ureia, o valor da creatinina, o valor do potássio, do que as indicações clássicas, eu acho que é a gente ver o filme. Qual a causa da ira? Quanto tempo isso vai demorar? O que está acontecendo com o doente? Ele está em melhora? Ele está em piora? Ele está igual? Se ele estiver em melhora, eu posso me dar o último de esperar. O sofá não renal em não progressão. Só que se ele está em piora, sofá não renal em progressão, esse paciente vai precisar entrar porque ele não vai conseguir melhorar a curto prazo. Então, é mais causa e filme do que valores especificamente. Gente, foi uma hora e pouquinho. Vocês querem pausa ou continuam? Acho que pode continuar, doutora. Vamos embora. Vamos falar de prescrição. Primeiro, prescrição de cateter. Então, quando a gente está falando de ira, a gente começa inicialmente com cateter venoso de curta permanência, não tunelizada. a gente está falando de um paciente que acabou de começar, é urgência muitas vezes, então não faz muito sentido a gente começar de cara com cateter de longa permanência. Mas, já vou falar pra vocês, peraí, mais pra frente. Vou falar aqui mesmo, então. Que quando eu tenho a previsão de que essa minha terapia vai durar mais do que duas a três semanas, eu já cogito a passagem precoce de um cateter tunelizado de longa permanência. Mesmo que seja a ira, tá? Porque se eu acho que minha terapia vai durar mais do que duas ou três semanas, se eu deixo de curta permanência, até a terapia conseguir terminar, eu já trombosei 30 sítios, eu já infectei mais 20. Então, se eu tenho a perspectiva de isso vai demorar, eu passo no tunelizado, depois é um saco, não tem problema. Mesmo em situações de ira. Mesmo que eu ache que o paciente vai recuperar depois de um tempo. Eu sei que o diâmetro do cateter, quanto maior, menor a... Desculpa, quanto menor, menor a chance de trombosar a veia em que ele está. Então, idealmente, ele deve ter um terço do diâmetro da veia. Se eu tenho um cateter muito grande, a maior chance é de trombosar a veia. Mas se eu tenho um cateter muito fino, eu tenho risco de fluxo sanguíneo inadequado, como a gente comentou logo no começo, quando a gente falava de hemodiálise e hemofiltração. Então, em geral, o calibre varia entre 11 e 15 frentes, a gente já tinha comentado, né? Depende um pouco de idade, de tamanho. Eu sei que aqui, olha, para crianças, esses aqui são os tamanhos, os calibres, os cateteres recomendados. Ó, 11,5 frentes, que era o padrão que a gente tinha no HC, é ótimo para uma criança de 30 quilos, mas para um adulto não dá. Adulto tem que ser 3,5, 14 de frente. Se for um paciente pequenininho, até daria, 11,5, 12, mas para pacientes adultos tem que ser um pouco mais calibroso, tá? E comprimento, para jugular direita, o ideal do cateter alto é que ele esteja entre cava e átrio direito. Para isso, para grande parte dos doentes, jugular direita 15 centímetros, jugular esquerda 20 centímetros e femorais 25 centímetros, tá, gente? Quanto mais longo da femoral, melhor. A escolha, de acordo com o cadigo, é 1, jugular direito, porque é um trajeto retinho, bonitinho, não tem tortuosidade nenhuma. Segundo lugar, vem a femoral, porque também é retinho o trajeto, não tem tortuosidade, me dá um fluxo bom. Terceiro lugar, vem a jugular esquerda, que já é todo tortuoso, já tem uma chance maior de diminuir o fluxo. E por último, vem a subclávea, que além de ser tortuoso, tem uma chance muito grande de fazer estenose de subclávea. Subclávea estenosa 4 vezes mais do que jugular direita. Se eu estenosar a subclávea, eu perdi aquele braço inteirinho pra fístula depois da posteriori, né? Então, é muito ruim. Se eu tiver que fazer subclávea, dá preferência pelo lado dominante pra eu poder fazer fístula do lado não dominante, tá? Mas é a última opção. O fluxo é péssimo, só se realmente não tiver outra opção. E a taxa de infecção em catéteres jugulares ou femorais, que é sempre uma coisa, né, que se comenta muito, ela é igual na maioria dos pacientes, tá, gente? O femoral, de forma geral, não infecta mais do que o jugular, exceto em algumas situações. Então, o paciente que tem um IMC mais alto, o femoral vai infectar mais, ele vai ter menos dias livres de colonização. Sendo que pra pacientes de IMCs menores, isso não faz diferença, tá? Olha como troca, né? O femoral tava até melhor aqui em pacientes de IMC mais baixo, e IMC mais alto já fica, né, barrigona pendurada em cima da femoral, então já infecta muito mais. Então, em obeso, a gente vê que quanto maior o IMC, maior a chance de colonização do catéter femoral, tá? E isso não acontece no catéter jugular. Isso, gente, a gente tem que ver caso a caso. Então, o paciente que tá com uma tráquea ou secretiva, provavelmente vai infectar mais o jugular. Então, de forma geral, a incidência de infecção é igual em ambos os sítios, mas a gente tem que avaliar caso a caso. E aí, vou falar, então, da terapia renal substitutiva em si. No HC, particularmente, as máquinas que a gente tem são essas. Não vou falar de intermitente, tá? Vou falar, basicamente, das terapias contínuas. A da Pacti, a máquina da Bebral mais velhinha que a gente tem. A Prisma Flex é da Baxter, que é a máquina intermediária, já tem uns 10 anos, mais ou menos. E as duas novas, que são a Multifiltrate, da Fresenius, e a Omni da Bebral, que tem aí uns 2 anos, nem isso, um ano e pouquinho, que entraram no mercado, tá? Todas elas, a prescrição é igual, tá? Elas têm uma ou outra particularidade, que eu vou comentar, mas a prescrição geral é muito parecida. Então, eu falei pra vocês que a gente manipula banho, e aí a gente usa esse banho aqui, que é a solução eletrolítica 0,61%. A solução, gente, isso aqui devia ser apagado, tá? Porque isso aqui ele fala, solução após aditivação. Após aditivação, eu vou dar o que eu quero, não quero que ele me sugira os valores que eu vou dar. Então, o que a solução tem é isso aqui. Ela tem 105 max por litro de cloro, 1,5 max por litro de magnésio, 105 max por litro de sódio em 5 litros, ponto. É isso que a bolsa tem. Então, me falta bicarbonato, potássio, fósforo, cálcio, falta um pouquinho de sódio, inclusive, tem 105 só de sódio. E é em cima disso que eu vou trabalhar na hora de prescrever, tá? A gente usa pra anticoagulação o citrato de sódio. No HC, a gente tem o ACD, 2,8%, que é essa formulação aqui, que é uma mistura de citrato de sódio com ácido cítrico, dando um total de 113 milimols de citrato por litro. Em muitos serviços, eles usam o citrato de sódio 4% puro, que é só o citrato de sódio 136 sem ácido cítrico. A quantidade de citrato nas duas soluções não é tão diferente, da 113 para 136, mas a quantidade de sódio é bem diferente. Se vocês forem ver, o ACD tem 224 milimols de sódio por litro, enquanto o citrato 4% tem 408 milimols de sódio, né? Por litro de solução. Isso é importante porque eu estou dando sódio quando eu dou citrato, principalmente quando eu dou esse daqui, e eu sei que o meu citrato, ele vai se converter no fígado a bicarbonato, ele vai ser fonte de álcool. Então, no caso do ACD, a fonte de álcool basicamente é o citrato trissódico, porque o ácido cítrico não tem tanta capacidade alcalinizante e o ACD tem uma capacidade maior. Então, em relação ao efeito colateral, o citrato de sódio 4% vai me promover mais alcalose e mais hipernatremia. Mas em relação à eficiência de aquelação de citrato, né, para anticoagulação, eles não são tão diferentes, porque aqui eu tenho 113 de citrato e aqui 136, tá? Então, dependendo de onde você está, você usa uma solução ou outra, a gente no HC usa o ACD 2.2, que é o mesmo que o pessoal da hemato já usava para plasma férias, então foi mais fácil de padronizar no serviço. Lembrando que o ACD é A de ácido cítrico, C de citrato de sódio e D de destrose, tá? Tem glicose aqui também, ele fornece caloria. Então, eu vou simular uma prescrição de um paciente que vai fazer anticoagulação com citrato e que eu tenho como objetivo isso daqui, olha, sódio 130+, o que é o 130+, mais? É o citrato que eu vou fornecer. Então, eu gostaria de um sódio em torno de um 140, mas eu não vou dar 140, porque eu já vou dar citrato, então eu vou dar 130 mais o citrato, tá? Bicarbonato também eu dou um pouco menos, já pensando que o meu citrato vai alcalinizar, então, por exemplo, 20 mais, eu gostaria de um bico entre 20 e 25, então eu dou 20 e espero que o resto do citrato complemente, tá? O potássio eu posso dar o que eu quero mesmo, então, por exemplo, o 4, o fósforo eu posso dar o que eu quero mesmo, a gente usa um objetivo de 3.1 miligramas por decilitro, que é um fósforo bacana que é fácil de calcular, e o magnésio, que o da solução já é 1,5 mec por litro, se eu fizer a conversão de unidades, dá 1,8 miligramas por decilitro, que já é um magnésio bacana, então dificilmente a gente acrescenta magnésio à solução. Então, com esses objetivos, eu começo pelo bicarbonato, que é o mais fácil, se eu quero dar 20 mecs por litro e eu tenho 5 litros, 20 vezes 5, 100 mecs, o bicarbonato 8,4 é 1 mec por ml, então eu dou 100 ml, pronto, 100 ml está prescrito o bicarbonato. Aí eu vou para o sódio, eu quero um sódio de 130 mecs por litro, então 130 vezes 5,1, porque eu já pus 100 ml de bicarbonato, então isso vai dar 663 mecs que eu quero na minha bolsa, só que desses 663, eu já tenho 525 mecs, porque são 105 por litro vezes 5 litros de bolsa, e eu já pus 100 mecs do bicarbonato, que eu acabei de pôr, porque ele também tem um mec por ml de sódio, então, se eu faço o que eu quero, menos o que eu tenho na bolsa, menos o que eu pus no pique, faltam 38 mecs na solução, 38 mecs dividido por 3,42, que é quantos mecs tem em 1 ml do sódio 20%, 11 ml, será que deu certo? Então, vamos fazer a conta inversa, 3,42 vezes 11, mais 100, mais 525, dividido por 5,1, pronto, 130, que era o que eu queria, fechou? Então, eu venho aqui e escrevo, 11 ml de MSL 20%. E o mais? Eu falei que o mais, que eu quero dar um sódio, né, de 140, que eu dou 130 mais, como é que a gente faz a conta do mais? A gente faz o seguinte, vamos supor que eu tô aqui dando um fluxo de citrato de 300 ml hora, tá? E um fluxo de reposição pré-capilar, é mais fácil entender no pré-capilar, de 2.000 ml hora. Então, o meu citrato, que eu tô dando aqui a 300 ml hora, ele tem um sódio de 224. E a minha reposição, que eu tô dando aqui a 2.000 ml hora, tem um sódio de 130, que foi o que eu defini lá. Então, 130 vezes 2.000, que é o pool de sódio que eu tô dando em uma hora pela reposição, mais 224 vezes 300, que é o pool de sódio que eu tô dando pelo citrato em uma hora, dividido pelos dois fluxos, tá? Então, 142. Ou seja, o sódio que tá entrando aqui, já considerando os dois, é 142. Então, 130 mais, o mais foi 12, né? Então, 142 é o sódio final da solução. Essa fórmula, a gente usa, mesmo quando a gente não faz reposição pré-capilar, a gente usa ela quando tá fazendo hemodiários, hemodiafiltração, pra qualquer coisa. Ela não tá validada ainda, gente. A gente não conseguiu ainda fazer um trabalho pra validar essa fórmula, mas a gente vê que ela tem uma aplicabilidade bem boa, a gente dificilmente varia muito valores de sódio utilizando essa fórmula, tá? Então, apesar dela não tá publicada, ainda não tá validada, a gente usa ela com frequência, todos os dias a gente usa ela na clínica e ela funciona bem. Então, falando do sódio, do bicarbonato, vou começar pelo fósforo, então, porque o fósforo antes do potássio também me facilita nas contas. Se eu quero 3.1mg por decilitro, convertendo unidades, isso equivale a 1mol por litro. Só que o fosfato monobibásico de potássio tem 1mol de fósforo por ml. Como eu tenho 5 litros de solução, 5mol em 5 litros, pronto, facilitou, 5ml, já prescrevo aqui, tá? Por isso que a gente faz sempre essa concentração, porque facilita. Só que o meu fosfato monobibásico de potássio também tem 2mg de potássio por ml. Como eu já coloquei 5ml do fosfato pra poder dar o fósforo, então eu já tenho 5 vezes 2, eu já tenho 10mg de potássio aqui na solução. Se eu quero 4 por litro e eu tenho 5 litros, eu quero 20, eu já dei 10, faltam 10. KCL 19,1%, 2,5mx por ml. Então faltam 10, 10 por 2,5, 4, tá? Pronto, galera. Tá prescrita a minha solução de dialisato, de reposição, enfim. Vocês vão ver que aqui tá faltando cálcio e eu não dou cálcio aqui dentro de propósito. Por dois motivos. Primeiro, pra não precipitar, porque eu já tenho bicarbonato, já tenho fósforo, botar um cálcio aqui se eu deixar por muito tempo vai favorecer a chance de precipitar. E segundo, porque eu faço anticoagulação com citrato. Então se eu puser cálcio aqui vai me atrapalhar. Então eu deixo na solução sem cálcio, uso o citrato pra anticoagulação e dou o cálcio pós-capilar. Depois em outro acesso, que isso me facilita pra não ter que ficar quelando mais cálcio e deixar o paciente hipocalcêmico, né? Então o cálcio a gente põe por fora. E a diluição padrão que a gente faz pro cálcio é essa daqui. A gente usa cloreto de cálcio, 30 ml, e dilui incêndio sorofisiológico. Isso aqui vai dar 0,31mx de cálcio por ml. Se eu só tiver gluconato, o gluconato ele tem 3 vezes menos cálcio do que o cloreto. Então eu vou pôr 90 aqui e 40 aqui pra dar 130. Eu fico com a mesma solução, tá? Então ou 30 de cloreto e 100 de soro ou 90 de gluconato e 40 de soro. Fica a mesmíssima concentração, tá? Que aí fica 0,31mx por ml. Se eu for trazer um pouco do balanço neutro de cálcio dos crônicos, né? Que eles falam de 3 a 3,5mx de cálcio por litro de efluente. 3,1 seria uma mão na roda, né? Ó o valor aqui, 0,31m, 3,1m, né? Então o que a gente faz é o seguinte, pra dar 3,1mx por litro, lembrando que aqui é 0,31m por ml, eu sei que pra cada 10ml hora de cálcio, 1 litro por hora de efluente, que aí eu chego nessa dose, né? Ou seja, se eu tô dando uma dose de efluente de 2,4mL hora, cálcio 24mL hora. Pronto. Então tá resolvido, tá fácil de ver. Com isso eu tô dando um cálcio de 3, que é um cálcio de balanço neutro. 3mx por litro, milimol é a metade, né? Dá 1,5mol por litro. E eu tô falando disso porque os protocolos da Multifiltrate e da OMN levam em consideração a dose em milimol, tá? Então se a gente quiser fazer uma equivalência, 10mL hora dessa diluição pra cada mil de efluente equivalem a 1,55mol por litro de efluente nas máquinas que usam milimol, tá? Então aqui foi o que eu comentei pra vocês, né? O gluconato tem um terço do cloreto, então ou eu faço 30 em 100 ou eu faço 90 em 40 do gluconato e tá tudo certo. É a mesma diluição, eu consigo usar a mesma dose, o mesmo protocolo de correção, tá? E essa aqui é a OMNI, que é a máquina nova da Bebral. Ela já tem um protocolo dentro dela de cálcio e citrato. Não preciso fazer a gonadar a parte que eu coloco bomba de infusão de cálcio e bomba de infusão de citrato. Ela mesma já tem tudo lá dentro. E é ótimo porque assim, vamos supor que meu doente não tá caindo ureia, eu resolvi que eu vou aumentar a dose de dialisato dele. Então, ele tava com 2,400, eu resolvi jogar pra 3. Se eu tô na Daiapaxi, nesse momento eu tenho que lembrar de jogar meu cálcio de 24 pra 30. Você acha que é todo mundo que lembra? Não é, né? Você acha que na terapia intensiva, se alguém vai lá e muda rapidinho, alguém vai saber que o cálcio, não vai lembrar. Então, ter isso na máquina é uma segurança porque aqui eu tô dizendo pra máquina eu quero 1,9 milimols de cálcio por litro de efluente. E aí, se eu for lá e mexer na minha dose, ela já muda a velocidade de infusão do cálcio da forma equivalente porque eu disse pra ela quantos milimols eu quero. Eu não falei ml hora. Então, ela já faz esse ajuste que é super mais seguro. Mesma coisa do citrato. Eu vou falar do citrato ainda mais pra frente, mas se eu tô lá com a minha terapia e aí alguém vai lá e resolve baixar o fluxo de sangue porque, sei lá, o paciente fez uma hipotensão. Não se faz isso, tá? Não se baixa o fluxo de sangue por hipotensão. Tem muita gente que ainda faz. Baixou o fluxo de sangue e não mexeu no citrato, eu já tô dando o citrato uma dose maior. Então, eu já tô correndo o risco de fazer hiperatremia, alcalose e intoxicação. Então, se eu baixo o fluxo de sangue, eu teria que baixar a infusão do citrato. A máquina, quando traz isso dentro dela, já faz isso de forma mais segura porque se eu mexo no fluxo de sangue, ela sabe a proporção de citrato que eu quero. Então, ela já baixa meu fluxo de citrato, tá? Então, essa é uma das vantagens das máquinas novas da Omni, da Multifiltrate e a Prisma tem esse protocolo também. A gente não tem o software que faz isso no HC, mas ela tem esse protocolo também no software novo, tá? A diferença da Omni, particularmente, é que aquela diluição de cálcio 30 para 100 ela não aceita. A Omni tem a sua própria diluição que é cloreto de cálcio 10%, 33% ml em 12 de sorofisiológico numa seringa que vem própria dela, mas aí tudo bem que a gente não tem que calcular ml em hora nenhuma, a gente só põe aqui quantos milimols que a gente quer por litro e tudo certo. Lembrando que a nossa dose de 3.1 que a gente daria seria 1.55 aqui, então a gente pode começar com 1.5, 1.6. A Debraum e a Fresen sugerem 1.7 de começo de cálcio, como se fosse 3.4 max. Pode ser, tá bacana, tá meio neutro também, né? Paciente agudo geralmente tem uma necessidade de cálcio um pouco maior do que o crônico, né? Porque eles são mais graves, fazem mais hipocalcemia, então 3.4, que seria 1.7, não tá ruim não, tá um cálcio legal pra começar, tá? Então, essa é a proporção que eu tinha comentado com vocês. E a Multifiltrate, que é essa máquina aqui, que é a nova da Fresenius, ela também faz isso, né? Então, ela também dá a dose de cálcio por milimol, lembrando que a dose de cálcio é milimol por litro de efluente e a dose de citrato é milimol por litro de sangue tratado. Eu vou comentar de citrato daqui a pouco com vocês, tá? Tô mostrando aqui pra vocês onde são as medidas das pressões, né? Dessa máquina. Eu não mostrei da Omni, né? Da Omni tá aqui, ó. Tá vendo? A pressão arterial, esse catéter aqui tá ruim, tá vendo? Menos 170. Isso aqui é via arterial, não tá com nada. A pressão venosa, aqui, ó, 61, via venosa tá boa. Aqui a pressão do filtro, que tá boa também, e a transmembrana, que tá 30, tá? E aqui na Multifiltrate, eu mostrando aqui a pressão do acesso arterial, do acesso venoso e a pré-filtro, que seria a pressão, a PBE, né? A pressão do capilar, tá? E aí, vamos falar do citrato, então. Pra citrato, a gente considera, como eu quero quelar o cálcio do sangue, faz mais sentido eu usar a dose em relação a quanto de sangue eu tô tratando. O cálcio, eu faço em relação ao efluente, porque o cálcio faz parte da minha dose. Eu só não pus ela dentro do meu saquinho de efluente, né? De idealizado em reposição, pra não atrapalhar no protocolo do citrato, pra não precipitar, mas faz parte do dializado da reposição. Então, a dose do cálcio vai em relação à dose do dializado e da reposição. O citrato, ele tem relação com a dose de sangue, com o fluxo de sangue, porque o cálcio que eu vou quelar tá no sangue. Então, eu faço 2 a 5 milimols de citrato por litro de sangue tratado. Lembrando que a minha capacidade de quelar aqui é sempre 13 e aqui 136 milimols por litro, tá? E aí, eu já comentei que quando a gente dá citrato, a gente tem que fornecer menos sódio e menos bicarbonato no banho. E aí, essa conta parece horrível, mas calma, não é tão ruim assim. Se eu for pensar no citrato 2,2%, que tem 113 milimols por litro, eu vou só converter aqui pra ml 0,113 milimols por ml, tá? Eu vou fazer as contas pra ver qual é a relação entre fluxo de sangue e fluxo de citrato que eu tenho dar pra poder dar aquela quantidade de milimols, tá? Então, eu vou chamar meu fluxo de sangue de X e meu citrato de X vezes Y, que é o fluxo de sangue vezes a relação que eu quero achar, tá? Então, vamos ver. Aqui é a quantidade de citrato que passei em uma hora, desculpa, aqui desconfigurou, gente, aqui é a quantidade de sangue que passei em uma hora. Quanto de citrato que passei em uma hora? Quantos milimols de citrato eu tenho por ml a quantos ml hora? Ou seja, 113 vezes X vezes Y. E quanto de sangue que passei em uma hora? O fluxo de sangue em 60 minutos, né? Porque o sangue é ml por minuto, então é X vezes 60, né? Pra fazer ml hora. Então, isso aqui, e se eu quiser fazer citrato 2 milimols por litro de sangue tratado, tá? Então, resolvendo essa regra de 3, eu vou ter que o Y é 1, praticamente. Ou seja, se eu quiser fazer 2 milimols de citrato por litro de sangue tratado, a minha relação é 1 pra 1. Ou seja, se eu fizer 100 ml por minuto de sangue, 100 ml hora de citrato. 200 ml por minuto de sangue, 200 ml hora de citrato. E aí, fazendo essa pra 3, 4, 5, o que eu vou ter é isso aqui, olha. Então, 1 pra 1, 1 pra 1,5, 1 pra 2. Então, se eu fizer, por exemplo, 100 de sangue, 150 de citrato, 1 pra 1,5, 3 milimols de citrato por litro de sangue tratado. É fácil, né? Eu consigo fazer a conta mais rápido, por isso que a gente usa essa relação. Se eu uso 100 de sangue, 200 de citrato, 4 milimols de citrato por litro de sangue tratado. Se eu usar o citrato 4%, essa relação muda um pouquinho, mas não muda muito, tá vendo? Olha, aqui é quase 1, aqui é quase 1,5. Então, varia um pouco, mas não é tão importante. O mais importante, realmente, em relação aos dois, é o potencial de alcalinização e de hipernatremia, que o citrato 4% faz mais do que 2,2%, tá? E aí, meu protocolo é o seguinte, o cálcio pré-capilar que eu colho é o cálcio do doente. Aí, entre os citratos, o citrato que é o cálcio do sistema e aí, depois do sistema, eu tenho a coleta de cálcio pós-capilar, que é o que vai checar a minha anticoagulação e depois disso é que eu dou o cloreto de cálcio, tá? Então, o cálcio pré-capilar é meu cálcio sérico, é o cálcio do doente. Se ele tá baixo, eu vou ter que aumentar a minha dose de cálcio. Se ele tá alto, eu vou diminuir a minha dose de cálcio. O cálcio pós-capilar, ele avalia a anticoagulação. Se ele tá alto, é porque eu tô anticoagulando pouco, eu tenho que aumentar o citrato. Se ele tá baixo, é que eu tô anticoagulando muito, eu tenho que diminuir o citrato, tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz. O objetivo de cálcio pré é o cálcio normal, isso aqui é em miligramas por decilitro, tá? E o objetivo de cálcio pós é um cálcio bem baixo, né? Então, de 1 a 1,4, que seria de 0,25 a 0,35 minimals por litro, pra quem usa milimol por litro. E isso, gente, era o protocolo pré-COVID. Eu vou comentar daqui a pouco, quando começou o COVID, a gente começou a ter muita, muita, muita coagulação de sistema. Os serviços no exterior já relatavam isso e a gente sabe que o COVID faz TEP, faz TVP, faz infarto, faz AVC, porque não coagularia o sistema, né? Coagula também. Então, quando entrou o COVID, a gente até mudou o objetivo de cálcio iônico pós-capilar. A gente tem como objetivo agora um cálcio pós menor do que 1, porque, afinal de contas, se o cálcio pré tá normal, qual o problema do cálcio pós ser super, super baixo? Nenhum, né? Eu anticoagulo o máximo possível, desde que o cálcio do doente esteja bom. Então, atualmente, nosso objetivo é menor do que 1, de 1,4 a gente aumenta em 5 e mais do que 1,4 a gente aumenta em 10. A gente até mudou um pouco isso com o COVID, tá? Pro COVID, particularmente, quando começaram a perceber que tava tendo muita coagulação, a sugestão da ISN, muita coisa baseada na cabeça deles, tá, gente? Opinião dos especialistas, evidência mesmo não tem tanta. Minimizar a variação na prescrição, porque é muita terapia, então, pra tentar evitar erro, ter certeza que o catéter tá adequado, dar uma dose adequada, e aí, em relação à anticoagulação, o que ele fala é o seguinte, 1, use citrato, que é o melhor de todos pra anticoagulação, né? Então, só toma cuidado pra não intoxicar, eu vou falar da intoxicação daqui a pouco. Se não puder usar citrato, 2, use heparina, né? Dose de 5 a 10 unidades por quilo por hora pra ter um TTPA alvo entre 1 a 1.4. 3, se você não puder usar nenhum dos dois, nenhum anticoagulante, última opção, porque coagula muito. No OHC, a gente tá fazendo um protocolo pra paciente COVID de associação de citrato com heparina, porque mesmo com citrato, eles coagulavam muito, então, associando, a gente tá vendo desfechos melhores em relação à patência de filtro, tá? E tá começando a sair algumas coisas de outro serviço também, alguns trabalhos já pequenos mostrando que a associação realmente parece melhor. Então, pra pacientes com COVID, a associação talvez seja uma boa ideia. Quando a gente faz heparina, por exemplo, na associação, na diluição que a gente usa essa daqui, então, 2 ml, 10 mil unidades em 98 de soro, isso faz 100 unidades por ml. E aí, a gente dá 10 unidades por quilo por hora, né? Lembra, eles sugeriam de 5 a 10, a gente usa 10, e aí isso dá 0,1 ml quilo por hora, ou seja, o paciente tem 70 quilos, 7 ml por hora. Tá fácil de calcular. A gente tem como protocolo de segurança só, não de objetivo. Então, a gente faz o TTPA. Não tem um mínimo, né? A gente não fica subindo a heparina. Mas se o TTPA passa de 2, a gente interrompe e religa menor. E se passa de 3, a gente interrompe mais tempo e liga menor ainda. Então, o nosso protocolo, por enquanto, é de segurança ainda, não tanto de eficácia de buscar um mínimo de TTPA. Tá? Então, o protocolo, antes do COVID, era 3 milimols por litro de citrato, que era uma relação de 1 para 1,5, com alvo de cálcio pós de 1 a 1,4 e sem heparina. E a gente via que a coagulação chegava até 80%. Eu vou mostrar que quando a gente aumentou o N, não chegou a tudo isso, mas era bem alto. Eu vou mostrar já já. Quando começou o COVID, que a gente manteve o protocolo, todos coagulavam 100%. Em 72 horas, não tinha um sistema que estivesse vivo. E aí, depois do COVID, a gente começou a fazer um alvo de citrato maior, de 4 milimols por litro, que atualmente, eu tenho para mim que é realmente um alvo, um objetivo melhor, inclusive para o paciente sem COVID. Então, uma relação de 1 para 2 em relação ao fluxo de sangue. O alvo de cálcio pós menor do que 1 e nos COVID a gente associa a heparina 10 milímetros por quilo hora com o alvo de CTPA menor do que 2 e olha a coagulação do capilar em 72 horas como diminuiu bem. Então, aqui são os dados já expandidos, quando a gente aumentou um pouco o N, olha só, então isso aqui é em 24 horas e em 72 horas. Não COVID, 20% coagulava, o COVID com citrato 36 e quando a gente põe heparina, olha, 12, 18% em 72 horas, olha, não COVID, dois terços coagula, é muito. Com COVID, 68, um pouquinho mais, mas não tão diferente assim. E quando põe heparina, olha, eu fico com a sensação de que talvez até para os não COVID em algum momento a gente começa a fazer um protocolo de associação. Paciente que tem maior chance de coagulação, eu fico bem na dúvida se já não vale a pena associar citrato com heparina. E o que a gente percebeu nesse levantamento dos pacientes COVID é que realmente usar só citrato ou citrato com heparina foi totalmente diferente em relação à sobrevida do capilar, né? Foram fatores de proteção usar heparina, usar citrato 4 ao invés de citrato 3 e foi fator de risco ter COVID, né? Coagulou mais. Além disso, foi fator de risco ter um dedimir mais alto. Então, dedimir que passou da mediana de 6.300 coagulou mais do que dedimir mais baixos. A gente já esperava, né? E aí, falando um pouco de intoxicação por citrato, a gente comentou que um citrato vira 3 bicarbonato, ele alcaliniza, ele é uma de coagulação regional que aumenta a soja, aumenta a bicarbonato desde que eu tenha fígado. Se eu não tiver fígado, se eu tiver um fígado cirrótico, insuficiência hepática ou se eu tiver eventualmente uma situação de choque circulatório grave em que eu tenho uma insuficiência hepática provisória, eu posso fazer com que o citrato não seja convertido em bicarbonato. E aí, o que acontece? Se eu usar ACD, eu tenho um componente de ácido cítrico, ácido. Eu tenho insuficiência hepática, então eu tenho lactato, então ácido. E quando eu prescrevo o citrato, eu prescrevo um bicarbonato menor. Então, eu vou estar fornecendo uma carga de BIC menor que vai me favorecer acidose. Então, se eu tenho um fígado que não funciona e eu dou citrato, eu vou ter uma situação de acidose com hipocalcemia. Por quê? Porque aí meu citrato não vai converter em bicarbonato e vai ficar quelando o cálcio do meu paciente. Então, se eu tiver estigma de insuficiência hepática, NR elevado, bilirrubina elevada, lactato elevado, albumina em fator 5 baixos, a minha chance de fazer intoxicação por citrato é maior. E aí, o que eu tenho de trabalho? Eu sei que se eu tinha, esse aqui é um trabalho que mostrou, na verdade, ele dividiu os pacientes por bilirrubinas, bilirrubina menor do que 2, de 2 a 7, maior do que 7. E viu que nesses três segmentos foi seguro usar citrato, mesmo nos que tinham bilirrubina maior do que 7 e que teve acúmulo de citrato em três pacientes particularmente. Um que tinha disfunção de múltiplos órgãos, hiperlactatemia, bilirrubina alta, lactato, INR alto. O outro que tinha bilirrubina alta, mas INR e lactato nem eram tão altos, esse aqui só fez hipocalcemia e já foi corrigida. E o outro que tinha o INR já bem alargado, uma bilirrubina mais alta. Então, com base nisso aqui, pacientes com bilirrubina mais perto de 15, a gente evita um pouco de fazer, mas vocês estão vendo que a evidência para bilirrubina é bem baixa, bem bobinha. Aqui a evidência já é maior. Então, esse trabalho viu preditores de intoxicação por citrato e aqui ele avaliou TP e lactato. E ele viu que a curva ROC era perto de 90, de 0,9 para TP e INR maior do que 2,6 e lactato maior do que 30 miligramas por decilitro. Então, isso aqui a gente leva a sério quando a gente vai prescrever citrato. Então, se o paciente tem esses fatores, não que a gente não possa prescrever citrato de jeito nenhum, mas a gente ou não prescreve ou prescreve numa dose muito baixa de citrato ou a gente baixa o fluxo de sangue para a dose de citrato que entra a ser menor ou a gente aumenta a dose do nosso gelisato ou reposição para a remoção do citrato ser maior. E aí, se eu tenho intoxicação por citrato, o que acontece? Eu dou citrato, o calciônico do doente cai. O cálcio total não acontece nada porque ele queda o calciônico. Aí eu vou no meu protocolo e aumento o cloreto de cálcio. Aí o cálcio total sobe. Aí o citrato continua criando o calciônico, o calciônico cai. Aí eu vou lá e subo mais o meu cloreto de cálcio, o cálcio total sobe. Então, quando a minha relação calci total sobre o calciônico está alta, maior do que 2,5, isso tem uma boa correlação com o acúmulo de citrato. Então, o paciente que já tem um certo grau de insuficiência hepática, que tem um choque circulatório importante, que mesmo assim eu estou arriscando colocar citrato para ele, vale a pena sempre monitorar calci total e calciônico do paciente para poder ver se a correlação sugere com o citrato. E aí, o que a gente sabe também é que pacientes que têm um clareamento de citrato, desculpa, de lactato, então, às vezes ele até está com lactato alto, mas eu estou vendo que ele está clareando o lactato, né? Então, o clínio de lactato em 12 horas é o que tem melhor predição, ele intoxica menos por citrato, né? Então, pacientes que acumulam citrato têm um lactato que sobe progressivamente. Pacientes que têm um lactato que vai clareando têm menos intoxicação por citrato. Então, esse é um outro fator que a gente pode levar em consideração também. Às vezes ele tem um lactato de 35, mas de ontem era 60. Ah, então está seguro, vamos colocar um citrato com um pouco mais de chance de dar certo. O que a gente usa, então, como parâmetros é basicamente INR acima de 2,5, lactato acima de 30, bilirrubina acima de 15, sendo que bilirrubina a gente não dá tanta bola assim, e choque circulatório grave, né? Paciente com perto de 1 micrograma por minuto de nora, esses a gente dá mais atenção também. Sendo que a opção que a gente tem é ou não usar citrato, ou usar numa dose mais baixa, ou baixar o fluxo de sangue, porque, por exemplo, se eu quero dar 3 milimols e eu estava dando 150, seria uma... Vou usar 200, vai? Se eu estou com 200 ml por minuto, 3 milimols, 1 para 1,5. Então, meu citrato seria 300. Se eu baixo o sangue para 100, 1 para 1,5 vai dar 150. Então, diminuindo pela metade o meu fluxo de sangue, eu diminuo pela metade o fluxo de citrato sem mudar a dose de citrato. Então, pode ser uma outra estratégia também. Ou eu aumento a dose de diálise, que é eu aumento a remoção de citrato e torno o citrato mais seguro. Então, são as opções que a gente tem para pacientes de risco de intoxicação. Lembrando que o citrato é fonte de energia, o citrato dá a caloria, o ACD que tem glicose também dá a caloria. Se eu deixar um fluxo de citrato de 300 ml hora, no final do dia eu vou estar dando 50 calorias por hora, que vai estar dando 1.200 calorias por dia. É significativo, né? No HC, teve umas UTEIs um tempo atrás que quando o paciente idealizava com citrato, suspendiam a dieta do paciente. Nossa, mas será que isso é possível? Não é, tá, gente? O citrato não substitui a dieta. Vou mostrar para vocês. A gente fez um trabalho lá com uma nutricionista que foi a Natália, que a gente tentou ver a remoção de citrato, quanto de citrato que era removido na terapia. E a gente viu que isso varia imensamente, de 8 a 80, né? Então, os dois primeiros pacientes que a gente fez, um teve 38% de remoção, o outro tinha 83%. A literatura fala que 30 a 50% do citrato é removido na terapia. Mas olha os nossos pacientes aqui, ó, de 8 a 80. A média foi 35%, realmente, mas isso varia muito em relação ao sieving de ureia, né? Então, o quanto de clogging eu tenho no capilar, quanto esse capilar ainda está funcionando, varia em relação ao dia do capilar, né? Então, isso é muito variável. E o que a gente viu é que, mesmo considerando o citrato, o paciente recebendo o citrato e dieta, o valor de calorias que eles receberam era inferior ao valor estimado que eles deveriam receber. Ou seja, mesmo com as calorias do citrato, né? Porque a gente viu aqui o quanto que era removido e viu o quanto que o citrato estava fornecendo. Então, isso variava, quem removia menos até mil calorias por dia, quem removia mais 200 calorias por dia. Mas, na média dos pacientes, ainda considerando essas calorias, eles recebiam menos do que o que deveriam receber. Então, a gente não deve suspender dieta porque está com citrato, tá bom? Então, resumindo a prescrição padrão, você vê HD. Ai, desculpa, eu pus aqui reposição pré-capilar porque era um H, aí eu transformei em HD e tirei aqui reposição, esquece, tá? Ou é H reposição pré ou é HD, sem reposição. Então, apaga essa reposição aqui da mente, finge que não tem isso aqui. Você vê HD, prescreva temperatura, né? Então, 37 graus, por exemplo. Esse banho foi o banho que a gente fez, né? Aquela hora lá, que era 130 mais, 20 mais, potássio 4, fósforo 3.1, então era 5.100, 11, 4 e 5. Esse que foi aquele que a gente construiu naquela hora, né? O alvo está aqui. Aí eu faço. Fluxo de sangue, por exemplo, 200 ou pode ser 100 eméreas por minuto, padrão começar com 150 até, tá? O citrato, aqui eu estou dando 1 para 1,5, estou dando 3 milimols, atualmente a gente usa até 4 como protocolo padrão, então seria 200 para 400, 400 é muito, né? Talvez valesse a pena deixar 150, 300 ou 100, 200, né? Para não dar tanto citrato, assim, diminuir o risco de intoxicação. E aí, para dar 100, eu preciso necessariamente dar diálise. 100 para nenhuma filtração não vai bem, né? Nossa, eu não mudei aqui também. É fluxo de dialisato, no caso de CHD, né? Então, 2.100, por exemplo, ou se eu estivesse fazendo emudir a filtração, poderia ser 1.400 de dialisato e 700 de reposição. O cloreto de cálcio, então se eu comecei aqui com 2,121 para poder dar o cálcio neutro. Se eu estiver fazendo o ómnium multifiltrate, eu posso começar com 1,7 milimols por litro. E aqui também, se eu estiver fazendo o ómnium multifiltrate, eu posso começar com 3 ou 4 milimols por litro de sangue tratado. A outra filtração que eu achar que o paciente merece, coleta de exames gerais do paciente, coleta de cálcio pós-capilar, se eu tiver usando o citrato e ajuste de cálcio e o citrato conforme o protocolo, tá? Se o cálcio estiver baixo, aumenta o cálcio. Se o cálcio estiver alto, diminui o cálcio. E no pós-capilar, se o cálcio estiver baixo, aumenta o citrato, desculpa, diminui o citrato, que a gente praticamente não faz mais. E se o cálcio pós-tiver alto, a gente aumenta o citrato, tá? Só uma ideia das conversões, né? Porque para poder fazer aqueles cálculos lá, a gente converte mec para milimol. Lembra só da tabela periódica que a gente tira isso, né, gente? Um milimol é igual a isso aqui em miligrama e aí depende da valência. Um milimol, dois mec para magnésio e para cálcio. E para fósforo não importa muito mec porque o fósforo, na verdade, são vários íons diferentes, alguns monovalentes, alguns divalentes. Então, mec não importa muito para quando a gente fala de fósforo. Só para a gente poder fazer os cálculos, entender um pouco melhor aquelas contas, né? Eu sei que em paciente crônico, a variação de potássio não é uma coisa tão legal. A variação brusca de potássio não é uma coisa tão legal. Eu sei que os pacientes, a hospitalização e a mortalidade dos pacientes crônicos, elas são maiores no maior intervalo interdialítico, no fim de semana. Então, o cara que dializa segunda, quarta e sexta é maior de segunda-feira. Quem dializa terça, quinta e sábado é maior de terça-feira. E isso pode ter a ver com o aumento da flutuação de fluidos de potássio. Então, eu tenho um delta maior de potássio e o F maior nesses dias. Então, talvez seja uma questão de variar muito o potássio e ter um dano cardiovascular e variar muito a ultrafiltração e ter uma chance maior de fazer hipotensão, stunning. Então, o potássio talvez faça parte dessa maior mortalidade. Só que o cara que é crônico, ele é crônico. Então, o potássio dele é cinco e meio, já tem meses, já tem anos. Então, se ele chega hoje na diálise com potássio de cinco e meio e seis, não precisa baixar rapidamente o potássio dele. Então, talvez seja melhor realmente o dializá-lo contra um potássio maior. E eu sei que de crônico, a probabilidade de eu fazer uma síndrome coronária aguda com o paciente dializando com potássio maior ou igual a dois é menor do que se eu dializo ele com potássio menor do que dois. Justamente mostrando essa questão cardiovascular. O paciente que é agudo, agudo, o potássio dele ontem era quatro, hoje é sete. Então, esse cara, eu posso baixar rapidamente o potássio, porque ele subiu agudamente, então não deu tempo ainda de equilibrar o potássio intra e extracelular. O crônico está com potássio alto e extracelular, mas também está com potássio alto e intracelular. Se eu baixo muito rápido o extracelular, eu tenho um shift muito alto entre o extra. O agudo subiu rapidamente o extracelular. O intracelular ainda está baixo, então se eu deixar esse potássio alto, ele vai sentir. Eu tenho que baixar rapidamente. Por isso que o crônico não sente o potássio alto e o agudo sente. Então, eu sei que em crônico eu não posso variar muito o potássio, mas no agudo, se a ascensão for aguda, eu posso baixar rapidamente o potássio. A ideia das máquinas, como elas funcionam. Essa aqui é a daia parte, então eu falei, a bomba de sangue, aqui a bomba de outra filtração e aqui pode ser dialisato ou reposição. Então, aqui nesse caso, está fazendo dialisato. Então, está vendo que aqui, o dialisato entra por aqui e o efluente sai por aqui. Então, aqui seria, se tivesse entrada pré-capilar, se fosse uma filtração, entraria por aqui, mas aqui é dialisato. E se tivesse entrando pós-capilar, entraria naquele filtro lá em cima. As bombas ficam todas aqui embaixo. Cálcio e citrato tem que ficar numa bomba separada, porque a máquina não conta com isso. Então, a gente deixa aqui o cálcio, aqui no caso está 34, e o citrato, que aqui no caso está 300 ml hora. Clorito de cálcio e citrato. E aqui a máquina está em hemodiários, CVHD, aqui flutu de sangue de 150, 150 citrato 300, então está 1 para 2. 4 milimol citrato por litro de sangue tratado. Espera aí que eu vou arrumar a máquina aqui, que ela está fora da tela. Eu já mostro para vocês a tela do panorama dela. Pronto. Aí aqui, a dose, 2.400 ml hora, o cálcio estava em 34, então o cálcio precisou subir um pouco do que estava. aqui as pressões, pressão arterial, pressão venosa boas, a PBE 148, essa aqui foi aquela tela que eu mostrei para vocês naquela hora. Taxa de ultrafiltração, 430, mas na verdade 34 é cálcio, 300 é citrato, então o F de verdade aqui é 100 ml por hora. Então, nada aí a parte, a gente tem que fazer essa subtração, porque está em bomba separada, a máquina não sabe disso. Aqui, essa é a prisma, então a prisma, a gente já, a bomba de citrato já está nela, então aqui, a bomba pré-sangue, 160, então aqui está 100, 160, está 1 para 1,5, então está 3 milimols de citrato por litro de sangue tratado. As pressões que a gente já tinha comentado, olha, catéter bom, acesso e retorno bom, filtro bom aqui também. Aqui está em HDF, então você vê HDF, hemodia, filtração contínua. Na prisma, o cálcio a gente põe por fora, porque a gente não tem a linha de cálcio, então a gente precisa considerar o cálcio na ultrafiltração. Aqui que eu mostrei para vocês, a gente está fazendo diálise com reposição pós-capilar, hemodia, filtração, o catabolhas. Na prisma, o catabolhas coagula muito, então fazer reposição pós-capilar dá uma lavada nesse catabolhas também. Aqui o efluente e aqui o citrato, tá? Então ela tem essa diferença. Essa aqui é a Omni, a Omni a gente teve pouca experiência com ela, por enquanto ela chegou para teste, mas a máquina primeira que chegou foi quebrada, a gente não teve uma experiência ainda tão grande com ela. Então mostrando aqui fluxo de sangue, o citrato vai junto com o sangue, então uma bolsa para o sangue, uma para o citrato e cálcio e efluente vai do outro lado. Então cálcio, dialisato e reposição, vamos aqui do outro lado. Ah, desculpa. Aqui é, esse amarelinho aqui é efluente, perdão, e o cálcio está aqui a seringa, né? Aquela seringa separada que eu falei que a gente faz 12 para 33, né? Aí aqui ela fica mostrando as pressões super de longe, então aqui, ó, cateter ok, pressão de filtro ok, não está a cara de procolar. E se você aperta, ela mostra aqui, olha, o cálcio, o citrato, está vendo as doses? As pressões ficam aqui pequenininhas no cantinho, quando estava grandona na outra tela, a gente conseguia ver de longe, né? E aí se a gente encosta na tela, a tela que vem é essa aqui, tá? Então só mostrando como que é a carinha dela. Bomba de sangue e citrato de cá e bomba de efluentes e reposição de alisato aqui e o cálcio aqui em cima na seringa separada. E essa aqui é a multifiltrate. A multifiltrate tem sangue aqui, aqui é de alisato, reposição e efluente. E aí perto do, desculpa, isso, perto do sangue tem o citrato e perto do efluente tem o cálcio aqui embaixo, tá? Ela tem aqui a aberturinha no pós-capilar, que dá para a gente colocar torneirinha se a gente quiser, que eu tinha comentado. O F, a dose, dose de cálcio e citrato aqui em milimol, tá vendo? E aí as pressões a gente vê aqui do lado, arterial, venosa e aqui é do filtro. Então a dose de cálcio, aqui está um e meio milimol por litro, a multifiltrate me dá que isso dá um fluxo de 23 ml hora, né? Lembra que eu falei, deixa eu pausar aqui, que eu falei que o e meio é o que a gente usaria de 10 para mil, né? Eu vi um pouco antes que a minha dose aqui era 2,100, né? 2,100, tá vendo? Minha dose era 2,100. Então se eu estou dando um e meio, eu estou dando mais ou menos 10 para mil. E aí, isso a Omni não me dá, mas a multifiltrate me dá, se eu aperto eu consigo ver, 23 ml hora, Então um pouquinho diferente só, Seria 21, 23. Então só mostrando que essa correlação ela é bem próxima mesmo. Ah, outra coisa importante, o protocolo da multifiltrate na hemodiálise é 1,7, né? Que seria o 3,4 megs. Se eu estiver fazendo hemodi a filtração, gente, no exterior, na Alemanha, o banho de reposição é diferente do dialisato, a reposição já vem cálcio e o dialisato não, não sei o que que eles fazem diferente. E a máquina foi programada desse jeito. Então a máquina considera como se a gente já estivesse dando meio de minimal por litro de cálcio em forma de reposição, só que não dá, ela está programada desse jeito, só que a gente não dá, a gente dá tudo sem cálcio. Então quando a gente vai programar o cálcio da multifiltrate, na hemodia filtração, a gente tem que colocar ao invés de 1,7, 2,2, meio a mais. Só uma particularidade por conta da programação da máquina que foi programada para os alemães. Terapias contínuas, regras a seguir. 1, terapia contínua, monitorização também tem que ser. Eletrólgicos e gasometria pelo menos a cada 8 horas. De preferência a cada 6, mas pelo menos a cada 8. Tem que monitorar de coagulação. Se eu estou com citrato, tem que coletar cálcio pós-capilar. Se eu estou com a pereira, tem que coletar TTPA. Tenho que ajustar o cálcio e o citrato e o TTPA cada vez que eu checar. E se eu sou o néfro, se eu estou fazendo a prescrição, tenho também que ajustar eletrólgicos se eles estiverem fora do padrão. Tenho que ajustar a outra filtração conforme a necessidade de tolerância. Isso pode ser feito ao longo do dia pelo balanço parcial, não preciso fazer isso uma vez por dia só. Se o sistema coagular, checar as pressões para ver se isso é catéter, se PA e PV estão altos, pode ser catéter. Se for capilar, isso vai repercutir em PBE, pressão de filtro, eventualmente em queda de pressão de filtro. Então, para poder me dar a dica de onde eu tenho que intervir. E se a bomba de sangue parar por algum alarme, eu tenho que fazer essa bomba voltar a funcionar, tenho que tentar entrar em contato com o quanto antes, porque se ela fica parada muito tempo, vai coagular, vai perder o sistema. Então, eu tento entender o que está acontecendo, tento voltar a bomba de sangue o quanto antes, resolver logo o problema e isso não vai coagular. Em casos de instabilidade hemodinâmica, o que fazer? Reduzir a UF, subir a droga vasoativa e se for SLED, ver se não tem que virar contínuo. O que não fazer? Reduzir o fluxo de sangue. Isso não faz o menor sentido, gente. Antigamente, quando se usava capilar com acetato, que era bioincompatível, muito contato do sangue com o capilar podia fazer hipotensão. Mas atualmente, com os capilares biocompatíveis, reduzir o fluxo de sangue não muda em nada. A instabilidade hemodinâmica só faz o citrato ficar proporcionalmente maior, aumenta a chance de intoxicar se eu não tiver uma dessas máquinas que ajustam automaticamente. Se eu tiver suspeita de intoxicação por citrato, vista por acidose, hipocalcemia, pior, hepática ou hemodinâmica, o que eu vou fazer? Coletar caos total sobre calcione, por isso isso passa de 2,5. Posso reduzir a infusão de citrato. Então, por exemplo, se o fluxo de sangue sem citrato 300, baixar o sangue, que aí nisso eu vou manter a dose sem baixar o citrato. Ou posso reduzir a dose mesmo, de 4 para 3 milimols. Posso aumentar a dose de diálise com a infusão de cálcio e o concomitante. Só lembrando para a máquina que não aumenta sozinha. O que não fazer? Suspender o cálcio. Então, se eu desligar o citrato, gente, eu não devo desligar o cálcio, porque o cálcio faz parte do meu diarizato, da minha reposição. Não é só porque eu estou usando o citrato. Com ou sem citrato, eu dou o cálcio. Então, se eu desligar o citrato, eu não tenho que desligar o cálcio. E se eu suspender o citrato, eu preciso refazer meu banho, botar com sódio e bico em menores. Então, se eu tirar o citrato, eu tenho que recalcular só de bicarbonato. Máquina que apita toda hora ou coagula toda hora. O que fazer? Checar as pressões e a tendência. Se pressão arterial muito baixa ou pressão venosa muito alta, trocar catéter, gente. Não adianta ficar aumentando, aumentar a heparina ou o citrato rotineiramente, porque isso não vai adiantar. Se catéter está bom, como é que está a pressão de filtro? Eu posso cogitar trocar o filtro um pouco mais precocemente, por exemplo, se ele já estiver coagulando. E chamar o técnico que está com a máquina rapidamente para não deixar o sangue parado. O que não fazer? Aumentar sem enxergar a pressão e não fazer nada. Porque se a gente não fizer nada, o sistema vai coagular, vai perder o sangue e isso vai ser muito ruim para o paciente. Juro que eu estou terminando. Então, quando interromper a terapia? Alguns marcadores para sucesso de desmame em hemodiálise intermitente. diurese é o principal deles. Eu sei que para pacientes que não usam diurético, urinar acima de 436 436 é um bom preditor para desmame. Quando usa diurético, mais que 2300 já não é um preditor tão bom. A ROC já não é tão boa. Quando o rim readquire a capacidade de concentrar soluto, é um bom sinal. Então, tem trabalho que me mostra que quando a minha excreção de uréia urinária é mais alta, é um bom preditor. Quando a minha excreção de crete urinária é mais alta, é um bom preditor para desmame de diálise. E esse trabalho aqui é um trabalho recente, que é super legal. Eu descobri esse esses dias, mês passado praticamente, que ele usa o clearance estimado cinético. Não sei se vocês usam isso, a gente quase não usa no HC, está começando a usar agora. Porque é uma fórmula horrível, essa fórmula aqui, mas eu descobri que ele tem no QX Calculate. Então, a vida ficou fácil, dá para usar. Vou só mostrar uma ideia de como é que a gente usa a fórmula e eu já mostro o trabalho propriamente dito da descontinuação. O clearance cinético, ele tenta fazer uma estimativa de clearance para a ira, para paciente agudo. Já que a gente não pode usar CKD, EPI, MDRD, CoCroft, nada desses crônicos para a ira, o cinético, ele dá uma ideia um pouco melhor. Eu preciso ter a creatina basal do meu paciente, o ritmo de filtração glomerular basal crônico, que aqui eu posso estimar pelo CKD, EPI, por exemplo, a creatina de ontem, a de hoje, porque essa variação me dá uma ideia de qual está sendo o meu clearance. Então, por exemplo, um paciente com creatina basal de 0,8, que por CKD, EPI, dá 94 de clearance. Minha creatina ontem era 2,4, hoje subiu 3,8, eu ponho aqui 2,4, 3,8, aí aqui no D1, 3,8, 2,4, faço a fórmula, meu clearance cinético está dando 1,6, quer dizer, eu estou em pior, meu clearance está péssimo. Se o contrário, ele era esses mesmos parâmetros, mas a creatina de ontem era 2,4, e a de hoje foi 1,8, olha só, 35,8, né? Então, mostrando que eu tenho um clearance já razoável, então, é uma coisa que a gente tem usado, vai começar a usar, na verdade, cada vez mais para a ira, né? E esse trabalho mostrou esse clearance cinético em relação à descontinuação de diálise. E o que eles viram é que diurese, no dia da descontinuação, foi um bom parâmetro, né? Isso a gente já sabia, o cutoff dele foi um pouco maior aqui do que aqueles 436 antigamente conhecidos, mas o diurese se mostrando um bom marcador. E o clearance cinético foi um marcador até melhor, olha, principalmente nos pacientes que não usavam diurético. Então, se eu tenho um clearance cinético acima de 25, bom preditor para a descontinuação de terapia. E se eu associo diurese com clearance cinético, minha curva melhora ainda mais. Isso aqui é uma coisa que dá para fazer a beira-leito, né? Porque você tem a calculadora, você tem a creatina de ontem, tem a creatina de hoje, tem a diurese, você consegue ter uma ideia já se o paciente vai tolerar um desmame ou não, né? Na prática, a gente já faz um pouco isso, né? A gente já vê a diurese, vê a evolução das escórias. Então, você fala, ah, mas peraí, a creatina desliga a diálise, desligou. Aí, de um dia para o outro, subiu pouco, subiu pouco, será que já não reflete um clearance cinético maior? Provavelmente, né? Não, espera, vai segurando um pouquinho. Então, os parâmetros objetivos que a gente tem por enquanto são poucos, né? São esses que eu mostrei, a gente leva isso muito subjetivamente, mas basicamente o que a gente avalia é isso. O paciente já está urinando, como é que as escórias evoluem a partir do momento que ele desliga a terapia e a necessidade de suporte. Quer dizer, esse paciente está com uma terapia contínua a 50 ml hora, 1.200 ml por dia e ele já está sem droga e está conseguindo zerar balanço ou negativar balanço. Quer dizer, 1.200 por dia para se zerar para alguém que está sem droga, ah, ele tolera uma intermitente, ele precisaria de 2.400 a cada dois dias, então dá. Mas ele precisa estar com 100 ml hora, perdendo 2.400 por dia e ainda positiva, eu não vou desligar. Porque esse paciente vai precisar de 4.800 para mais a cada dois dias, não vai dar para fazer uma intermitente. Então, isso eu levo em consideração também, qual a necessidade de suporte que ele está tendo para poder controlar o balanço. É isso, gente. Desculpa essa diálise. Essa aula é super longa, mas para conseguir cobrir... Obrigada. 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 Obrigada.